Estamos ao vivo, boa noite turma, sejam todos muito bem vindos Aqui é o Legends Podcast, aqui quem fala é o Lucas E estamos hoje com o King e com o nosso convidado Mega especial aqui, o Mano Imp Boa noite gente, valeu o convite aí Lucão e King, brigadão gente O currículo é extenso né King, se for falar aqui do Mano Imp agora Não cara, eu não sei, eu não sou capacitado, entendeu, pra poder ler o currículo do cara Ô louco, que isso, nada demais velho, joga o seu diabo, lá chefe Não mano, sério mesmo cara, hoje em dia se você falar de jogos online, de MMO Você com certeza vai estar na lista de muita gente cara Você traz conteúdo bom, as lives são mega interativas Não tem ninguém ali que você não deixe de dar atenção A gente como streamer sabe como é desafiador quando o chat está cheio Você para pra ler a galera E só feliz aqui, estamos muito felizes de você ter aceitado o convite E nós temos muitas perguntas pra fazer pra vocês Pessoal do chat aí sejam bem vindos Nós vamos abrir pra perguntas também Lembrando que o Void fica a salvo tá gente Nós estamos com um projeto aí pra vocês futuramente Então não esqueçam de acompanhar as redes Tá, do Legend Podcast O nosso Discord também Tá chegando, tá chegando Coisa grande aí, coisa forte Tá Calma que todo mundo aqui tem emprego É complicado, mas tá indo Tá devagarzinho, mas tá vindo Manu, hoje o papo cara é super de boa A gente tem muita coisa pra gente perguntar a você Curiosidades, né, Manu Imp, né Quem é Manu Imp por trás das câmeras E também sobre os jogos que você tá sempre buscando novidade pro seu canal A gente tá sempre de olho nas novidades através do seu canal E eu tenho certeza que tem muita coisa boa É uma coisa muito legal, né Que aqui a gente conhece a vida dos caras, né mano Porque assim, às vezes a gente tá acompanhando ali o cara no YouTube E não sabe como é que é a vida dele, cara E uma parte muito bacana é saber da história do criador É muito legal Ah, eu também concordo É massa essas coisinhas, véi É legal As pessoas só acham que o cara é por trás da câmera O cara fica o dia inteiro ali Não sabe o que o cara faz da vida É, cara Tá jogando Viciado, né Um viciado Isso E às vezes, tipo, o cara te assiste todo dia Que acaba virando, tipo, faz parte da rotina, tá ligado Todo dia o cara tá assistindo um vídeo teu num horário e tal Parece aquele teu amigo íntimo, assim Pessoal tomar café da manhã assistindo live, né É, pode querer Almoça, janta É verdade mesmo Tem muito amigo meu ali do chat A galera tem maluco que cobra mesmo, tá ligado Passa uns minutinhos de dourar com cima com a bela Falou Por que você atrasou aqui, mano É café, cara É, cara É verdade É verdade, viu, né É que eu pensei, velho Isso é muito da hora, cara Isso é muito legal na comunidade É estilo de vida, né A gente que é gamer E antes de tudo joga Esses jogos estilo RPG, MMO, né Então Você tem que tá todo dia ali Cumprindo horário Jogando Farmando Mas conta pra gente aí, Manip Assim De onde você começou a jogar Qual foi o primeiro jogo que você teve contato Você fala online ou de maneira geral No geral Quando foi que você começou aí a sua história como gamer Cara, na verdade foi o meu irmão Eu nasci em 1992, né Opa, minha idade Também, né Não, não é velho não Não é velho não Tamo junto, hein Não é velho não Essa cara de 19 Não, tem cara de 19, cara Fala todo mundo Hoje, eu fui esse tempo atrás Falei no cinema Eu mesmo pedi o RG Falei, ó, dá sua RG Sério? Sério? Falei, cara Nossa, moça Você não tem cara de velho Essa barba é pra enganar um pouco, né A idade Muito obrigado, moça Tem uns pés de galinha aqui Puxão, a pele meio ressecada Ah, e a webcam Tampa, né Então Mas, cara Eu nasci em 1992 Primeiro contato que eu tive com o videogame Foi em, acho que em 1998 Com o Master System Que o meu irmão tinha Nossa Eu já era muito Mickey Cast of Illusion Não sei se vocês lembram disso aí Nossa, foi o meu primeiro também Cara Pode crer, cara Época de locador Era muito bom, cara Só que eu não podia jogar, né Meu irmão Tô falando de ser mais velho O videogame era dele Cartucho preto e vermelho, né É Aquela rincha de irmãozinho mais novo, né Fala, não, você vai pôr a mão nas minhas coisas Tá doido, cara Ô, cara Tinha tudo que eu ia dar por trás Só que aí, depois de um tempo Eu ganhei um Super Nintendo Na época que o jogo saiu Que o videogame saiu em si, né Eu ganhei uma fita do meu irmão de presente Que era o Super Mario World Só que eu comecei Eu nunca gostei muito de jogos Single player Assim Eu sempre preferia as coisas meio estratégicas Então, por exemplo No Master System Tinha o Mickey e Cast of Illusion Mas eu gostava mais de jogar o Phantasy Star Pelo fato de ser RPGzão, né Eu ter que tomar decisões Aprender Pô, mas naquela idade Tu já conseguia? Cara, pior que parecia assim Meu irmão jogava muito, né Ficava do meu lado Jogando comigo Não tirava o controle não, né Firmou mais novo A gente desencaixa, né O controle Pra enganar A revista, cara Do Zelda aqui Algum lugar aqui do quarto Depois eu vou ver se eu pego E mostro pra vocês Ah, achei Quer ver? Pera aí É isso aqui, cara Zelda é clássico, né Calma aí Calma aí Que vai aparecer aqui Na live Tem um delayzinho Mas eu quero ver Apareceu já Isso aqui, cara É um detonado Isso aqui é uma relíquia Isso aqui é pro game É do Zelda, tá ligado A gente comentou com o Shiryu Antigamente eram os detonados E os dicionários, né Do lado Pra gente jogar E era, cara O Aurélix Eu não sei se a locadora de 6 Da cidade tinha Mas o meu irmão Alugava as fitas aqui O cara dava o cartucho original Com a caixinha original E tinha manual Dica lá dentro Exatamente, né Super legal Que massa, cara A partir dessa época aí Que eu comecei a gostar Só que eu tive paixão mesmo Por RPG Foi quando saiu O Final Fantasy 3 Que a gente chama aqui Se eu não me engano É o Final Fantasy 6 No KR Ou 3 lá na Ásia E o 6 aqui Que é o da tela Ali foi Onde eu comecei mesmo A entrar pra valer Dentro dos joguinhos, cara Muito bom Cara, mas tu já dominava a língua, cara Ou tu jogava na emoção Assim Eu jogava, por Sabe Aprender, né Na emoção Eu não preciso entender Eu tô sem inglês, né Aqui na cidade Tem uma escola do César Eu não sei se é onde vocês moram Ou vocês conhecem Mas se chama César, escola Aí o meu irmão tinha um dicionário Eu peguei o dicionário dele lá Se viravam os 30, cara Da Google Igual o pessoal que tem Nossa Cara Cara, o pior que era assim mesmo Cara, era muito custoso Que tempo difícil E o pior que, tipo assim Que vocês falaram aí, né De ser criança É porque, tipo No chegamento Se eu era pra uma criança daquela Eu sempre fui mais isolado, cara Eu nunca tive muitos amigos Na cidade Parece até assim Nossa, velho Cara Esse cara é o Batman O maluco é o maior sombrio, né O nome já mano O Rick, né, cara É Mas é bem isso daí Eu sempre fiquei mais dentro de casa Nunca dei trabalho pra minha mãe Na rua Gostava muito de jogar videogame Então Eu gostava muito, cara Quando eu tinha uma brechinha Eu só corria pro videogame, cara Vixi Cara, na minha infância Eu era proibido, assim Era triste, ó Minha mãe Eu não gostava muito, não E escondido pela house E pá, né Minha mãe falava que estragava a TV Ela pegou e Quando eles compram a TV Que mãe não falava Que mãe não falava isso Que estragava a TV Aí eles tinham uma TV antigamente Não sei se vocês lembram, cara Essas TVs eram Ela era movida da energia solar Você deixava o sol batendo nela Recarregava Nossa Aí você ativava ela, cara Era um bagulho muito louco, mano Nossa, cara Era de energia Era tipo aquelas calculadoras, velho Sabe? Nossa, era uma TV velha Mas não ligava na tomada, não? Um diamzinho, assim, ó Que nem desse tamanho, assim Não, ligava, né Só que tinha que deixar ela carregando Meio que dava um tranco na TV Era um bagulho muito louco Que viagem, cara Nossa, cara Aqui era aquelas TVs Zona de tubão Daquela que tu ligava O som saía antes da imagem Aí demorava um tempinho A imagem ia saindo devagarzinho Assim, sabe? É, tinha uma zoca também Que parecia Antes de descartar Você ligava e era tipo É Aí parecia o bagulho Depois que vinha, cara Nossa, velho Esse tempo que a gente Começa a descobrir Essas paradas mesmo Eu também Jamais jogava RPG nessa época, cara Jamais Porque era Não entendia nada Acompanhava aí Por meados de 2000 ali 2001, 2, 3 Mais ou menos Meu irmão começou a jogar RPG de mesa A maior parte da minha vida Porque o videogame Viciado Eu sou viciado por causa dele Só RPG de mesa Joga o Magic também Aí sim É o irmão ímpio Jogava o Magic Aí eu ficava olhando ele jogar Com os amigos dele Tipo, eu adorava Ele ia fazer Mestrar a mesa Ele jogava um Vampire And The Masquerade Que ele primeiro É o irmão ímpio Isso é clássico demais Para o DVD Minha mãe ficava Ficando um clube em satélite Tu chegou a Manuípe Tu chegou a fazer Teu personagem desenhado E pá Porque eu tinha um primo Que desenhava E era muito da hora isso A gente quando ia jogar um RPG A gente tinha que desenhar Um personagem da gente, né Tinha Tinha todo Essa tramoa é por trás Inclusive Recentemente Eu troquei meu avatar Porque eu tive uns problemas Que eu Assim, né Vai passando anos A gente vai Evoluindo em questões De cultura Ideias A gente vai aprendendo Coisa que deve Coisa que não pode Coisa que a gente Pô Não é isso que eu quero representar Mas se uma parte Da pessoa que me assiste Que acha que isso é errado A gente tenta, né Fazer um gabar Mas eu tinha Eu tinha um personagem De D&D Que eu trezo comigo Até meados de 2021 Ah, mas agora Tu vai falar Ah, eu falo Depois pra vocês também Posso dar Pra vocês querem falar Agora eu falo, cara Pode falar Eu quero saber Não, tu fez todo um contexto Não se conta a história Pela metade Em 2004 Quando o Ragnarok saiu Eu tive meu primeiro contato Com o MMORPG Pra minha primeira vida O Ragnarok Mais um Vou mentir pra vocês, cara Tem Relíquia aqui em casa Olha aí Não deixa nem mentir Tá ligado Esse CD aí Nossa Desbloqueei a memória Ai, cara Nossa, brother Nossa, nostalgia Nostalgia pesada, bicho Essa daí E aí em 2004 2005 2006 Eu não jogava RPG de mesa ainda Mas um dia Meu irmão foi jogar D&D E nesse exemplo Já existia Diablo 1 Já tinha Diablo 2, né Acho que eu jogava Ele ainda Mas eu não era Tão Em dentro do Diablo Porque Quando o irmão Teve o primeiro PC dele Ele tinha StarCraft Ele odiava que eu jogava Mas eu ficava vendo ele jogar E um dia Parece mentira, cara Mas ele tinha senha no PC Tá ligado E aqui em casa Do lado E você não sabia a senha Não sabia Mas eu era Eu era mó Era tipo O gatuno do Ragnarok Eu era pequeno Era magrelinho, cara Eu pesava uns 46 quilos Mais ou menos 47 Eu fiquei lendo guarda-roupa Eu fiquei olhando Com a portinha aberta Nossa senhora Era o Ladino Só que esse dia Foi muito má sorte, cara Que eu tive Porque Aconteceu tudo errado Eu entrei no PC dele Aí eu fui jogar Diablo 2 Eu não sabia criar save Eu não sabia criar load Eu entrei no necromancer dele Ai não, cara Não, faleci não Aí pelo fim das contas Ele era no nível 92, mano Eu fui sair do jogo Sem querer eu corromper o save dele Ele perdeu o boneco Deu o Huawei, cara Ficou puro Mano Mano Praço, mano Ai, cara Tipo de coisa Que só acontece Com o irmão menor, cara É, velho Puxa, eu derrubei leite No teclado Nesse dia dele Caramba Fez o jogo Cara, nem à toa Que ele bloqueava as coisas Pra você, pô Não, mas eu falei Isso aí só aconteceu Porque você bloqueou Se eu tivesse bloqueado E me orientado Estava tudo certo Aí Aí Voltando pra época do RPG Cara, em 2006 e 2007 Mais ou menos Eu joguei D&D com ele Aí eu tomei gosto Pra caramba Só que eu era assim, né Eu gostava de jogar Com o Paladino No Diablo 2 Aí eu jogava D&D Eu falava, mano Tem alguma classe Que parece o Paladino aqui? William O meu irmão chama o William, né Ele falou, ah, tem Você pode criar Um guerreiro sagrado De luz, não sei o que lá E aí Ele me orientou lá A gente criou, cara Aí tipo A história do meu boneco Era basicamente assim, né Tinha a pedra negra Das almas do diabo E o meu personagem Ele tinha Um Um mascote com ele Só que o mascote dele Tava morrendo, né A alma dele foi aprisionada Por um demônio lá Na história E ele tinha que ir no além Pra salvar a alma dele Pra fazer de volta Olha aí É só as viagens, cara É muito amor pelo doguinho, cara Porra Aí tipo A ideia do meu personagem É que ele Chegou num momento da história Lá Meu irmão falou pra ele, ó Você conseguiu um passe com a Len Seu personagem Ele vai conseguir viajar pra lá Só que você vai ficar aprisionado lá Por Por mil anos E você não sabe O que vai acontecer com você Dentro de mil anos lá dentro Enquanto os pessoal Vão fazer, tipo Sete rodadas na mesa lá Não sei o que Que ele falou lá E o meu personagem ficou isolado Acho que durante uma semana Eu ia jogando Ainda com ele Porque ele Fazia todo um trabalho Por trás de mestre lá Porque o meu personagem Ficava se aventurando no além Até chegar num momento Que Eu encontrei a alma Do meu mascote lá, né Só que tinha um porém Eu encontrei um oráculo No meio do caminho Aí esse oráculo O único jeito de você sair daqui Com a alma Do seu mascote De novo Você tem que ligar A força vital dele Ao seu coração Senão você não sai daqui Só que se você fizer isso Você vai ser amaldiçoado Pelo resto da sua vida Carregando a aparência De um demônio Quando você estiver andando Sobre terra Normal lá Na terra, tá ligado? Então o mascote Era um imp? O imp? Não Então o mascote Era um imp? Ou não? Ele que se tornou o imp, né? É o cachorro Que a gente teve, cara É o quê? O meu mascote Era um cachorro, cara Porque a gente teve um cachorro Aqui que eu era muito apegado Cachorro, cara Que bonitinho Crianção mesmo, tá ligado? Ah, maneiríssimo, cara Muito maneiro Quando eu saí da terra O meu personagem Meio que ele Ele saiu do inferno, né Ele ficou todo corrompido A aparência dele Ele virou um demônio E o demônio tem o quê? Cara vermelho Olha amarelo Aham Só que eu tive que Tipo, eu carreguei Esse comigo Até 2020 21 Que foi quando Ah, eu lembrei Exato Que ele fez pra mim Um avatar Baseado na minha história Ele fez duas versões Pra mim do imp Cabelo branco Que era o guerreiro Antes de ir pro inferno Além E depois transformado Que eu ficava usando Eu lembro desse logo Sério, cara Eu lembro Eu lembro deles E aí eu tive que trocar Porque tinha gente Que era lá e falava Mano, você é Assim, né Com todo esse peito Me chamava aquela palavra De N Tá ligado? Eu falei, mano Pô, calma Calma lá Não é assim, saca Mas como é que chegaram Nessa É o cara Porque o cara falava Você faz referência Ao Caveira Vermelha Você tá ligado? Caveira Vermelha na Marvel Ah, não, cara Não, cara Que que tem a ver, cara Meu Deus Ainda que fosse Ainda que fosse, cara Um personagem da Marvel, pô É um bagulho muito insano, cara Eu fiquei fazendo Dois, três, duas medidas Eu falei, mano Quer saber? Porque tipo, tem toda Essa história que eu te falei Pra vocês, mano É basicamente Todas escrevendo Diablo O cara foi até o inferno Voltou Referência Cansa, né, cara Às vezes cansa, né Ficava toda hora Escutindo Mas essa galera chata, né, mano Invita cada coisa Ai, cara Nossa Mas eu digo que Assim, essa história é legal Mas atualmente A identidade visual do seu canal Tá de parabéns, viu Pessoal que faz Suas artes, né Tá muito da hora E meio que Meio que não investiu No seu marketing pessoal, né Algo que É a sua cara ali O seu avatar Ficou muito foda Verdade, né Não sei se você já viu O meu antes, né Mas eu cheguei também A fazer um bonequinho Parecido comigo Eu lembro, pô A que você usava Nas lives lá, não era? É, exatamente Era maneirinha também Aí foi onde eu decidi Juntar o útil ao agradável Inclusive o Mano O Mano é um acréscimo Ao meu apelido Porque eu me pedi Era Impérias Eu era tão tarado No Impérias do Diablo 3, cara Tipo, sou fanzaço Do personagem Por mais que ele é Um sargento, assim Parrudo Um cara que gosta De andar na linha, tá ligado Ele fala assim Cara, o paraíso desse É isso Você não vai chegar aqui E fazer lorota Que você tá querendo A gente não vai ajudar O Zuma Ele era muito correto Só com a chave da hora Postura dele Aí eu entrava pra jogar No Rage Call Com a galera Diablo Esse cara fala Ô fanático do Impérias Eu não ia chamar De Impérias agora Não sei o que Aí foi chamando Virou moda Pegou Aí no dia Um amigo meu Tava jogando Overwatch É o Fafá Ele mora em Brasília, cara Ele começou a me chamar De Mano E ele falou Ô Mano Imp Você quer essa touca Aí que as pessoas Mano, daí começou Ô Mano Imp Ô Mano Imp Ô Mano Imp Ô Mano Imp Nossa, agora faz sentido Cara, não tem nada a ver Antigamente eu usava Muita touca Hoje em dia eu não uso muito Mas aí o Mano Acabou entrando De meio que Uma parte de carinho Do pessoal comigo Junto com o meu apelido Cara, essa daí Eu reprovava no Enem Cara, na moral Porque se caísse isso Não ia Velho Nunca A história é boa Eu juro Não, é porque O pior que é tipo Quando tu fala Mano Imp Eu imagino Obviamente um Imp Que é um demoninho Aí eu fiquei pensando Pô, o Avatar Vermelho E tal Capetoso lá Achei que era Alguma coisa a ver Com isso, cara A ligação é essa Não, cara Tipo, a história É uma lore Mó complexa Caraca, mano Que maneiro, cara Pô, maneir isso Cara, maneir isso Caradei, cara Essa é uma coisa Que eu gosto muito Aí eu resolvi Criar a identidade Com o Mano E falei Bom, esse personagem Que o pessoal vê Aqui na internet Que usa um boné Camisa do Hellfire E é apaixonado Por elementos de fogo E tem uma ocorrente Ele foi baseado No Delsin Do Infamous Second Son Do Playstation A história dele Tem essa pegada mesmo Porque ele é um Ele é um personagem Que eu me identifico muito Tá ligado Tipo assim As partes Que é um jogo de escolha Tanto o lado mal Como o lado bom Do Delsin E como ele é um lado bom Do Delsin Ele é muito parecido comigo É um cara que preocupa Com todo mundo Tenta ajudar a galera Da melhor forma possível No final se tropeça todo Só faz cagada Assim, eu não faço Tanta cagada, né De vez em quando Eu dou bola Para as coisas Que eu deveria dar Mas Não de acordo Com teu irmão De acordo com teu irmão Você faz cagada O meu irmão É basicamente o policial Do Infamous Cara, a vibe Saca Então eu falei Ah cara, eu vou Procurar um negócio Que marcou muito Minha vida Porque o Infamous Second Son Inclusive Quando eu tive meu Playstation 4 Foi um jogo Que eu ganhei Do meu irmão De aniversário De presente Então Ah, que bacana Tem todo um vínculo Com o meu irmão Essas coisas É PS1, 2 Os Infamous Olha o Luque É Playstation 1, 2 Esse Chame of Second Son É do 4 Do 4, né Entendi Vem cá Acho que tem o Playstation 3 Alguns outros títulos Do Infamous Mas esse O anterior O anterior era do 3 Eu acho Entendi, eu confundi Mano Wimp Teu irmão joga ainda Contigo Ultimamente Ele te perdoou Não, me perdoou A gente troca ideia De muita coisa Ele vem aqui em casa Hoje eu viria Antigamente ele era Um menino da tecnologia Hoje quem é o cara Da tecnologia na família É eu Formei em TI Monta o PC aqui em casa Ajuda ele lá com as coisas Nossa Instala impressora Exatamente Formata celular também Ele trocou o vínculo Tá ligado Acabou virando a chave Hoje meu irmão é pai, né Então Tem toda aquela questão Com a filha dele Ele tenta Fazer a filha dele Jogar um pouquinho Tente suíte Jogar uma coisa Mas não dá muita moral ainda Pelo fato da idade dela Então Ah, vai chegar Vai chegar Eu tenho essa esperança também Ela já é fanática Em Star Wars, cara Ela vem aqui no meu quarto Ela vê o Grobo Que eu tenho aqui Passa a mão nele Ele faz os barulhinhos Mexe Ela fica doida Doida Que bonitinha, cara Pequenininha, né Tem três aninhos Se não me engano Ela tá muito tão vinha Vai aprender muita coisa ainda Ai, cara É a sobrinha Imp O irmão Imp E o Mano Imp Que bacana, cara Muito legal, mano Muito legal E quando você começou E quando você começou, Mano Imp A se aventurar nos jogos online Assim Tu falou do Ragnarok Assim, rápido Mas Foi o primeiro? Foi o segundo? O Ragnarok Ele foi o primeiro Jogo online Que eu entrei Em 2004 A gente tinha a Cyber Não sei se vocês lembram De sair, né Cyber Station Oxi Oxi Com certeza Ibe Online D2 Ragnarok CS 1.5 1.0 Nossa, D2 Eu queria saber Quem era o Mano Imp Na Lan House, viu Nossa, velho Mas era perigoso Uma vez Eu tomei gosto Por isso aí, cara Porque teve um dia Que meu irmão me chamou Pra ir pra jogar CS Ele falou Vamos lá no Mario Roberto Que era o posto que tem aqui Que tinha Cyber Station lá Foi em 20 pessoas Fez um corujão lá Falei, mano Falei mais doido da minha vida Eu vi todo mundo jogando Falei, cara Que negócio foda É o que eu quero pra mim 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 Todo meu mundo aqui Todo mundo se divertindo Dando a risada Jogando Era muito foda, cara Aí, partindo ali Eu começava a dar umas escapadas De casa Minha mãe não gostava Que eu ia pra Cyber Nem meu pai Achava que era coisa de maloqueiro De mano Coisa de mano Coisa de tipo Aí eu ia muito pra lá, cara Nossa, o que eu já fiz De besteira na rua Pra... A gente pegava Assim, não besteira, né, cara Eu lembro até o último amigo meu Que ele tinha umas ideias Tão furadas Ele fingiu uma vez Que eu tava arrecadando dinheiro Pra Kermesse Pra pegar dinheiro E passar corujão No final de semana Meu Deus, cara Estelionatário Pra poder dar maguinho Você não vendeu panela não, né? Não, panela não Era ele que fazia só, cara Eu só tomava conta Do negócio pra ele Administrava, né? Eu só confirmava Ai, que viagem Não, cara Eu já fiz umas paradas assim Mas era... Aí foi pra lá Aí... Ali foi quando eu comecei A conhecer outros jogos Mas o Ragnarok foi Que tomou meu coração, cara Conheci Mu Conheci Tida Conheci Gumball De Preston Tail Fly for Fun Wicker Destiny Cabal Silk Road Mas Ragnarok Mas Ragnarok Realmente, gente Ragnarok Eu acho que Vocês vão fazer uma listinha Com os convidados Realmente Ragnarok Fez a história Não só dos convidados Mas de muita gente Cara, eu acho que até agora Passa todos, né? O marketing Tudo, velho O Ragnarok fez tipo assim Ele foi o jogo Que eu acho que mais encantou Minha vida até hoje, cara Porque eu falo pra galera Falei, mano Se um dia eu fosse falar pra vocês Um MMORPG perfeito Vocês não iam aguentar Meus saudosios com o Ragnarok Mas nem a pau Não, é muito É, cara Você jogava de que, mano? Ele era muito next level Ele era muito acima da média Que tinha antigamente Ah, tinha World of Firecraft Final O que era? World of Firecraft até vai Mas eles tinham que pagar Pra jogar World of Firecraft Ragnarok não Tinha uns privates E era bom, cara Era muito bom Era muito bom Cara, era E era num tempo onde Onde Sei lá, cara Parece que Eu falo especificamente do Ragnarok Porque também foi o primeiro MMO que eu tive contato E como eu era muito novo Eu não tinha noção De nada, assim Principalmente eu não tinha noção Do que era MMO, né? Principalmente Quando começou E parece que, tipo A sensação que tinha Foi a primeira vez Que eu entrei, tipo Num universo paralelo Tá ligado? Parece que tu tinha Uma segunda vida Era a tua vida real aqui Que tu Era doido pra acabar A escola Socializava, né? Pra tu entrar na tua vida Que tu gostava mesmo Era muito bizarro Socializar Namorar também, né? Tem uma enxemele ali, né? Eu ia falar isso agora, velho Eu ia falar isso agora Quem não teve uma namorada virtual Na Ragnarok Não sabe o que é história Na sua vida Não teve história, cara Quem não teve um personagem feminino? Quem nunca criou Mãe que meia Tem mais de máster Na La House lá Quem nunca? Quem nunca Um elfinho inocente, né? É Encantando corações A irmã dele Mandava pra você Nos negócios de conversa Lá E falava assim Ah, essa sou eu Nossa, essa bonitinha, né? Não sei o que Falar Ah, você também Agora passa o gold Falando a brincadeiras da parte Eu cheguei a conhecer uma pessoa Realmente no Ragnarok Que nunca deu certo De conhecer a pessoa na vida real Porque ela mora muito longe Ela mora lá em Manaus, cara Tipo, eu moro em Franca Interior de São Paulo Só que aí A gente jogava Aqui pertinho A gente jogava Todos os servidores de Ragnarok Que a gente jogava A gente tentava jogar junto Só que Virou muito amigo, sabe? Aí criou um grupo de amigo Tem algumas pessoas Que eu tenho contato hoje em dia Até segue no Twitter Que de vez em quando A gente tem uns flashbacks O pessoal, inclusive Eu jogando Ragnarok Origin Esse tempo atrás Na live Mostrando pra eles Que vai sair agora É um jogo mobile Mas com porte pra PC Que meio que tenta trazer A nostalgia antiga Uma coisa que eu achei Depois a gente pode Trocar uma ideia Se você quiser sobre isso Que a empresa tem uns feedbacks Superlegais Que eles vão fazer no jogo Mas o pessoal fala Nossa, cara Que nostalgia Eu tava lembrando lá de 2007 Quando a gente jogava No privê A gente jogou o Aero Eu falei O BRO Eu falei Caraca É época boa, né? E é bom, cara Assim, olha Mobile Não tem nada contra Eu não sei vocês Mas eu curto Pra que é no mobile Só falta ter mobile De qualidade Tipo, assim Não vou entrar nesse assunto, né? Mas tem, por exemplo Tardisland Que vai lançar Tem alguns jogos Que eles são feitos Com cuidado Ah, é Tem muita coisa hoje em dia Que o pessoal fala Mobile, automatizado Eu falo Cara Vocês não tem ideia Do que era jogar Ragnarok Online Com 6 barras De F1, 2, 6, 4, 5, 6 Com 14 skills cada barra Exatamente Exatamente Era macro, cara Pra ficar usando Um panha de coisa Porque não aguentava Era, cara Era muito botão, cara Era muito botão World of Warcraft, mano Tinha maluco Na tela Você ia na live De uns caras Na World of Warcraft Antigamente Lá no Burning Crusade O cara tinha umas 8 Sidebar, velho Na tela Embaixo Do lado Trouxe o Zadon Também, né, cara Pra ajudar É, você fala Meu Deus, velho O cara tá o quê? Configurando o jogo Até um pouco Não, eu fico pensando Assim, tipo Tu usa mesmo Tu usa E quando lançou Aqueles mouse Com 50 botões, né Que foi, tipo O auge Pedra, hein Pô, cara Mas aqui Você fala pro cara Mano, eu jogo no mouse Que tem 12 botões O cara falava Caralho Meu Deus do céu É bom lá, velho 12 botões no mouse Bicho, cara Era desse jeito, filho Cara, foi verdade, cara Sério Isso não tinha Era raro Tu achar essas paradas Não tinha esse negócio De comprar da internet Era rico Tá doido Era, cara Quando apareciam As paradas assim Você não sabia Onde encontrava Era alguém que foi De fora e trouxe Porque Não tinha parada De tu comprar na internet Coisa de comprar na internet Nessa época Era pito, cara Tem que chegar no tiozinho, né Pra ir lá buscar Ele encomendar Minha tia veio Dos Estados Unidos Eram as paradas assim Mas vem cá, hein Esse rag Que eu vi Eu vi o teu vídeo Do rag no YouTube, cara Namora Tu Tu achou semelhante? Tu achou Que tem um legal, né Ele é o rag Nostálgico Eu agrava aqui online Tipo assim Com os gráficos Todos refeitos Só que ele É aquilo, né O público lá na Ásia Não tem o que fazer Cara, os malucos Gostam daquela interface mobile Só que aí Eu tive a sorte De conhecer Uma pessoa interior Que é desenvolvedora Do jogo Que é esse Que é esse Aqui no Brasil Divulgação do game E aí eu mandei um feedback Pra eles E eles retornou Aí eles falaram Cara Que da hora Que você mostrou isso Pra gente E a gente tá disposto A mudar A interface visual do jogo Pra PC No lançamento dele No Brasil O que você tem Pra mandar pra gente Aí a gente fez O que é mentirão Ah, que da hora Que maneiro Aí a gente falou Se vocês dão um botãozinho De porcentagem De aumento de tela Deixar a gente Meio que organizar A tela do jeito Que a gente quer Puxar o chatzinho Um pouquinho Pro campo Isolar algumas coisas Clicar no botãozinho Pra aparecer Só de deixar a tela limpa Porque se você tirar Tudo A tela limpa dele Fica uma maravilha Fica muito bom É um botão muito grande Né, cara É Se você fizer isso Se você diminuir tudo Fica igual o Tarisland Mais ou menos Tem alguns jogos Que dá pra você Fazer tipo assim Um scale, né Pra você baixar Tudo por igual Fica muito bom, cara Eles amarraram a ideia E falou Pô, a gente vai fazer isso E sim Cara, eu fiquei pasmo Você tá andando em pronteira De repente você vê a Cafra Falando em português Eu falei, mano Nossa, que louco, né É tudo trabalhado em A, né Mas eu falei, pô Os caras botaram Se você for pegar, por exemplo Lost Air Eu jogaria É, velho Aí A, os caras pegaram A e botaram Nossa, mano A cara dura Assim Pô, maneiro, né Melhor do que não ter, né Exatamente Se você falou, mano Você pega um milho Um triple A milionário De MMORPG Igual Lost Air Não teve Preocupação de botar Uma tradução Uma dublagem, cara Aí você vê Pô, joguinho de celular O maluco fez um detalhezinho Botou até Pois é, cara Foi lá na linha Uma vez inteira e botou Cara, eu adoro Essa parte De acessibilidade Pode falar, King Foi mal, mano Deixa eu te perguntar aqui, cara Tua opinião, assim Porque a gente tava conversando Com o Chiro Na live passada, né A gente entrou num ponto Que seria muito legal A gente discutir aqui Já puxando Só dando uma palhinha aqui Do Lost Ark, né Depois a gente vai Entrar mais a fundo Pra conversar sobre Os bells Que estavam acontecendo Mas, assim Falando dessa parte De tradução, cara Será que Uma empresa grande Faz jogo triple A Tipo, sei lá Pode ser Uma Amazon Uma NC Enfim Será que elas não podem Tipo, fazer paliativos Pra galera Tipo, de países Que ela não tem tradução Como, por exemplo Meter uma IA Pra traduzir E falar assim Ó, galera Tamo traduzindo aqui devagar Mas, por enquanto Pega essa tradução temporária Aqui Cara, porque Se tu pegar os arquivos De texto do jogo E jogar, tipo Num tradutorzão, assim Deve ser muito mais rápido E barato Do que contratar Uma equipe, né Não daria pra, tipo Só pra segurar Assim, não, cara Porque Eu, assim Na minha breve Experiência com MMO De 30 anos Eu acho que Cara Eu acho que Se você metesse Uma tradução Mesmo que ruim Era melhor do que não ter Entendeu? Era melhor do que não ter Eu, King Eu concordo Eu até falei pra mim Na live hoje, cara Porque eu tive Inclusive aconteceu Recentemente comigo Um negócio Lost Shark Eu fui banido Durante 48 horas Não agora já Até passou Eu lembro disso, viu Ele se chama LagoFest Tipo, esse LagoFest Eu não fazia ideia Que o software Mexia no PC De uma forma Atrás, assim De requisito oculto Igual ele mexe Mas basicamente O que o software faz Só pra contextualizar aqui Ele desabilita Todas as funções Do seu PC E foca no desempenho Total do jogo Então, o seu navegador Fica extremamente lento A internet focada Só no jogo Discord fica lento Ele abafa tudo E joga no jogo Só que isso mexe Meio que o cheat engine No de Lost Shark Acabou pegando E deu ruim pro meu lado Mas, enfim Ele só falou pra mim Não usar mais Que isso era perigoso Que não sei o que Que era proibido Enfim Só que essa equipe Do LagoFest É igual Até conversei com o Lucas A gente tava jogando No Front and Liberty Eles usam uma IA Pra traduzir o jogo Exatamente Vocês não tem vontade De traduzir o Lost Shark E botar aqui Não, cara Isso ia dar muito certo Tá ligado Porque a gente Meio que um ultirão Depois E conversaria com a Amazon Com a Smilegate E falou A gente sabe que vocês Não querem Talvez colocar A tradução aqui O custo pode ser alto Mas se vocês liberarem Meio que um Adam Pra comunidade Colocar um programa Só pra traduzir Já vai ajudar Muita gente Seria perfeito Porque você vai reter Jogador novo Porque, cara Em 2024 Tem muita gente Que fala assim Ah, mano Você é frescura Hoje em 2024 Todo mundo tem que saber inglês Cara, não é assim Não, não é Nosso país é muito grande Também, né Puxa É, pô Você não pode simplesmente Tampar o problema Com a aceitação De só você aprender inglês Cara, não é assim Tá ligado É muito difícil E querendo ou não Muita gente deixa de jogar Porque o jogo Ah, mano Joga em inglês Cara, não sei nem O que é um tripod O que é um engraved O que aquela passiva faz Não sei o que Tem que ficar no Google Translate Aí eu vou lá jogar Sofro gatekeep Então assim Ter dinheiro Os caras tem É que Acaba não querendo Ou não é tão vantajoso Eu tenho uma perspectiva É muita burocracia Né, mano Porque eles querem Ter que fazer uma coisa Bem feita Então eles não admitem Fazer meu tempo Ser uma empresa grande Exatamente Aí tem essa burocracia É Pra mim, no final Tudo se resume a dinheiro É o que move mesmo Aqui Porque você Igual eu falei, cara Recentemente A gente teve esse problema Não problema Igual lá atrás Quando o lançamento Do MMORPG Do Lost Ark Que foi no SA Foi um estouro O Lucas vai até lembrar Cara Todo mundo ficou muito feliz Falou, caralho Na Smilegate A Amazon Reconheceu o SA É, pode crer Olha que da hora É, tipo Acho que ajudou Um par de gente Que criava conteúdo De outras regiões Do jogo Pra participar De uma gincana Do Lost Ark Pra movimentar A comunidade no SA Foi super legal Foi tudo muito perfeito Muito legal, velho E a gente falou assim Cara A gente vai agarrar Essa Abraçar Essa ideia Que eles fizeram E vamos tentar Fazer algo a mais Porque tava todo mundo Em hype Aí a gente teve contato Com o Yoda Teve contato com o Hakim Com o Esquipinho E querendo ou não São pessoas que gostam De MMORPG E Action RPG O Esquipinho Ele tem a parte Competitiva dele Mas ele falava pra mim Ele falou Cara O meu foco aqui Não é o PV Mas o que eu puder fazer Pra movimentar o PVP Pra vocês aqui Tentar fazer esse jogo Ficar viável No PVP A gente vai fazer Ele criou o Esquipinho Arena O Lucas Mente Um projeto de PVP Então assim Todo mundo tentou E aí a gente tentava Do lado de cá Trazer a tradução Mostrar pra Amazon Ah, Amazon Tem muita gente aqui Traz a tradução Deixa a gente fazer Alguma coisa Tradução comunitária Aquela era a hora De eles fazerem isso Ah, é, cara Tava brilhando Naquela época Era só Às vezes abrir Pra comunidade Legal, gente A gente vai abrir Pra comunidade Quem quiser Assim, de Se titular aí Se indicar Pra fazer uma tradução Do jogo comunitário Juntar com uma galera E colocar um Adam Dentro do jogo Tá livre pra vocês Só manda pra gente A gente passa aqui Faz um pente fino Uma leitura do software Vê se não é nada De third party Que vai infectar A PC da outra pessoa Hacker Coisa do tipo E a gente libera pra vocês Eles não fizeram isso E aí sim A gente mandava Feedback pra eles A rodo, cara Eu já movimentei O Twitter a rodo, cara Já fui em fórum Eu lembro disso Eu já chamei muita gente Ensi o saco do Yoda Umas trezentas vezes Do Rakim Pô, cara Que triste Mano, mas assim Nada, nada, nada Teve um dia Que a Rox Ela foi pra mim assim A gente vai coletar Seu feedback Vai mandar pra frente Nesse dia Foi mais ou menos Uns oito meses Depois do lançamento do jogo Oito meses depois Beleza Consegui uma atenção Aí eu mandava de novo E aí Teve um resultado Uma volta Ignorava, ignorava, ignorava Aí chegou um momento Eu falei, ah, mano Quer saber, cansei, cara Não vou mais Não vou ficar tentando Você começa a ficar Se sentindo meio pateta, né É, pô É triste essas coisas Porque Eu falei, mano Eu gosto muito desse jogo Lost Ark pra mim Ele é basicamente um MMORPG Ele cativa, né Que ele fez o que o Trio of Savor Não fez Pra mim o Trio of Savor Ele tinha tudo pra ser O sucessor espiritual Definitivo do Ragnarok Cara, eu me apaixonei Naquele troço, cara E eu falava, cara Esse jogo Ele vai ser muito maior Que o Ragnarok Online Mas muito melhor Não sei o que aconteceu Ele saiu Deu ruim, cara Primeiro momento eu falei Nossa, cara Que foda Fui jogando Não joguei pra caralho Aí chegou o momento Que só foi Ladeira abaixo Não, velho Aí Ah, não, cara Não fala não Cara, Trio of Savor Era muito gostoso Cara, era muito bom Cara, era muito bom Ah, caramba Aí em 2012 A gente teve a bela Demonstração na G-Star Lost Ark Um novo MMORPG De câmera isométrica Que vai Abordar todos os mundos De fantasia De MMOs antigos Eu falei No Aí eu começava A ver referência Realmente Final Fantasy Ragnarok Priston Tale Weed Cabo Eu falei Carado, mas esse jogo Tem de tudo, velho Olha isso aqui É bonito É, eu joguei Não é à toa Que eu jogo esse jogo Desde o lançamento dele Desde 2016 No CBT 2018 na Coreia 2019 na Rússia Tô aqui de novo Na SA jogando bagulho Tanto que eu gosto dele E aí a gente viu A gente tomou o balde De água fria Ontem Que foi uma notícia Que simplesmente jogaram No site E era o meu medo, né Que é a falência Do servidor SA, cara A queda do servidor Assim, não vou dizer falência Porque eu ainda acho Que a gente tava um pouco Melhor das pernas Do que o Japão Só que aquilo Tem a parte boa Que a gente fica contente Que é o marketing E população, né A gente sempre quer Que o MMO Seja populoso Que tem muita gente Pra jogar É o coração da parada, né Foi o que aconteceu Com o New World, né O New World também Fechou o SA Foi Foi, só ele só Não juntou as regiões, né Se eu não me engano Mas o resto Acabou O New World O New World Fechou o SA Sim, sim Nossa, eu não tava sabendo Que ele tinha fechado Eu acho que foi o que aconteceu, né Assim, tipo assim Não tem mais servidor Localizado no Brasil, né Mas é, cara Eu acho que é um É dessa Se alguém puder confirmar Não, mas peraí Não tem ou nunca teve Localizado no Brasil Já teve, já teve Não, já teve Já teve, já teve Eu tô confundindo Realmente, já teve Cara, eu não tava Sabendo onde tinha fechado Não, cara Eu acho que teve uma treta dessa Depois alguém confirma aí Aí o Lachiar Que tá nessa situação Ele já falou De tá confirmando Ai, caraca, mano Ele tá nessa situação Porque, tipo Igual eu falei Pô, os meninos Quando eu fiz o vídeo Do Lachiar Que faliu no Japão A galera tende a Querer o mal do jogo Só que eu entendo Que hoje em dia também A gente lida com pessoas Que são novas No mundo de MMORPG Principalmente MMORPG Igual assim Hoje em dia A gente é um cara Um pouco mais velho A gente tem uma bagagem De conhecimento De coisas que a gente Já passou na vida A gente sabe Que é um peito incabuloso A gente sabe Que é um bagulho Que não dá pra se aceitar Só que antigamente A gente era moleque A gente jogava um Ragnarok Um Pestonteiro Um Tibia Um Gumbound Pô, você jogava Gumbound Cara, um jogo de 2D Plataforma e dava batido Mas eu comprava um cabelinho Que dava 20% de ataque A mais na sua cabeça E você não falava nada Exatamente Você ainda dava risada Você jogava um privilhizão De qualquer jogo aí Que você tinha que comprar O set mais top, né Que não dava pra farmar, né Enchantado mais 15 Mais 20 O que importava Era a diversão E hoje em dia A gente sabe que Mas não é só no MMO, né Hoje em dia a comunidade Ela anda um pouco complicada Ela anda um pouco ácida De maneira geral As empresas também Estão pedindo também Tem umas paradas aí Que a gente pode falar Estão predatórias, moleque Mudou muito E a saturação, né O pessoal enjoa muito rápido Tem que manter o negócio Bem atrativo Com evento Tudo Antigamente só tinha Um MMO Ou um jogo Era inglês Servidor localizado Na China Japão Sei lá onde era Pay to win Todo mundo jogava feliz Sorridente Internet de escada Internet de escada também E as de dois, cara Pô Joguei muito MMO da minha vida Joguei muito, cara Muito, muito Eu tive a breve passagem Por isso Mas o Ragnarok não deixava Era Ragnarok Eu voltava toda vez Minha paixão Era o champion, cara Eu ia pra PVP Que que é boneca Eu ficava, nossa Você deve ter ficado Arrasado Quando o Trio of Saving Flopou, né, cara Não, eu fiquei Nossa, eu fiquei muito triste Eu lembro que Quando eu joguei Assim, me emocionava Porque era Era o primeiro Que eu tinha testado Depois do Ragnarok Que era o Ragnarok Tá ligado? Você jogava E você sentia Que era o Ragnarok Cara, isso aqui É o Ragnarok É o sucessor Oficial E era muito gostoso Era tudo bonitinho Não era aquela animação Meio GIF do Ragnarok Tá ligado? Era animação fluida Bonitinha Eu jogava no controle, cara E era bom Eu jogava no controle E era muito bom, cara Ai, velho Tinha tudo Tinha tudo Tinha tudo Trocentos milhões de classes Nem sabia que a gente ia conversar Sobre isso hoje Loucura Mas aí, voltando pro Lost Aí, tipo A parte que me impacta no Lost A galera fala que assim Ah, Impy Você vai desistir do jogo agora Já que você não tá mais contente Com o jogo Eu falei, gente A minha questão de estar contente Com o jogo É que envolve outros problemas Ou questões que não tem nada a ver Com a Amazon Com a Smilegate É que eu queria às vezes Que o jogo fosse melhor Porque chega um momento Na nossa vida Que é igual o King Tava falando Cara, out hoje em dia É uma parada complicada Se existe uma possibilidade De você melhorar Pra você poder jogar Com um boneco só Por que não melhorar? Exatamente Chega a ser cansativo isso Você não precisa nem ir muito longe Igual eu falei Só de liberar, por exemplo O Honor Shard Que é a maior fonte De upgrade do jogo Na conta Só de você liberar O Honor Shard Pra ser universal Você farmar em todos os bonecos Você gastar em quem você quer Já ia ser um sucesso Sabe? Só que aí O feeling que eu tenho É que eu fico triste Que tipo Tudo que a gente tentou Foi em vão, né? E aconteceu com o SA Isso daí Já tava mal das pernas Com o mercado inflacionado A comunidade tava ficando Cada vez mais ácida Não tava sendo muito Receptivo pra novos jogadores Foi, cara Parece besteira, cara Mas é igual Tipo A gente que é streamer De vez em quando Você vai se debater Com uma pessoa assim, né? Que ela vai te encontrar Em algum lugar E falar assim Mano, eu não gosto de você Eu sei insuportável Eu não aguento sua presença Tá ligado? Cara Você tá sendo delicado Você tá sendo delicado Não Mano, tem, né? Opa Assim, né? Ah, tá ligado A gente sabe A gente sabe É esquisito Aí Acontece essas coisas Você fica se perguntando De uns tempos pra cá Comigo o negócio anda feio Aí você fala Caraca, cara Sabe? Aí você vai Fica descontente, cara Porque a gente tentou muita coisa Tem gente que não dá aula pra isso Tem gente que não vê isso A empresa Uma pessoa no meio de muitos também Não deve dar atenção Pra essa galera tóxica, velho Sempre tem Mas, tipo Teve um crescimento grande, cara Da toxicidade, assim A impressão que dá Tô levantando por alto aqui, tá? Gente esquisita Tem em todo lugar A gente sabe Tipo Tu pode fazer um serviço Cara Tu pode fazer o serviço Mais massa da face da terra Tu pode, sei lá Tá dando casa pra mendigo Não sei Qualquer coisa Por mais nobre que seja Vai ter pelo menos um Vai ter alguém Que vai falar alguma coisa Que vai bater contra Vai falar, tipo Por que você colocou essa porta Nessa casa, tá ligado? Pois é Não sei Vai ter alguma parada A gente sabe disso Mas a sensação que dá, cara É que parece que O ambiente O jogo O jogo O sistema Ficou tão estressante Que as pessoas Que estão ali dentro Elas nem sabem mais Por que elas estão ali E elas estão muito putas Tá ligado? Elas estão muito chateadas Tipo O mundo em volta delas Tá ruim, cara As pessoas Tipo assim Cara A última vez que eu joguei Que eu tentei jogar Eu lembro bem onde eu parei Foi no lançamento da Slayer E aí Eu cheguei na parte do grind Fiz aquele Tipo aquele battle pass Que você vai fazendo Que upa rapidinho Tudo E aí eu cheguei na parte do grind Cara Juro O primeiro Acho que foi A primeira ride Que eu fui fazer Meu irmão Eu quitei, cara Porque eu olhei pro lugar Assim E os caras Louco Assim Furioso E eu Brother Eu só queria jogar Tá ligado? Tem uns conteúdos Simples, né? Tipo Eu lembro Guardian Raid Eu cheguei a fazer Que o pessoal Surtava no chat Tipo besteira Tá ligado? Era, cara Tipo assim Gente Nem acabou E os caras estão tiltados Nada justifica Um férumônio Um flare É, exatamente Cara, eu não sabia Tinha que usar O que acontece O que acontece Você é B, né? Você é burro Não sei o que Pois é, cara O que acontece Quando fizer aquilo ali Você joga uma bomba Não tem problema não Agora Sinceramente É um jogo Que o farm É muito elevado Você faz várias vezes Aquele conteúdo Com vários personagens E você sabe Que tem algumas pessoas Folgadas, né? Sempre tem Tipo até na sua própria party Tem aquele seu amigo Que não leva um férumônio Não leva a poção Morre Fica morrendo na mecânica Aí você tem que fazer o DG Dar o DPS todinho Do conteúdo E o cara lá morto no chão Porque escalona É um ambiente estressante De farm No Lost Ark Você tem ideia E o pior é que Tipo, isso daí Transforma as pessoas Quem não era Capaz a ser Eu tenho um amigo meu Cara Que de vez em quando A gente joga junto Aí tem um outro menino Que ele Que joga com a gente Por exemplo Vou dar nome, né? Mas Ele tava jogando com a gente Sem querer um outro amigo meu Errou, ele falou E manda a pen Pra ele Falar Mano, esse maluco é muito ruim, cara Olha esse maluco aí, velho Pelo amor de Deus Era assim mesmo, Ipi Era assim Mano, ele é amigo meu É Calma, velho Você não era assim, tá ligado? Ah não, mano Hoje eu tô sem tempo Não quero mais essas paraçadas Não quero jogar com a pessoa Caraca O ponto é esse O ponto é esse Tá ligado? Pra que isso? Eu vou ser sincero pra vocês Vocês podem me cancelar Se quiser, tá? Mas o meu ponto fraco É em conteúdo competitivo De PVP Eu tive uma época Quando eu tava jogando Lost Ark no auge Mano, Ipi Vou te contar Mas eu sumi durante Uma semana Quando liberou o ranqueado Do Lost Ark Porque eu não consegui subir elo E eu caía com uma galera Muito estranha no meu grupo Sabe aquele matchmake Que trola você E eu, tipo Eu tava demais, pô E tipo Eu preferi ficar off-live Jogando Pra subir meu elo E voltar no elo alto Só que não foi o que aconteceu Eu voltei no elo Inferior E com o tempo Desanimei do Lost Ark Com o PVP, né? Porque foi muito tempo Pra eles liberarem, velho O ranqueado do jogo E realmente Não foi nada legal O ranqueado do Lost Ark O matchmaking Tudo, né? Hoje em dia Anda ficando até pior, Lucas Porque hoje em dia O pessoal manipula o ranking Não sei se você sabe disso Mas Não sei Vem de ranking? Não, é pelo fato De ter poucas pessoas Dá pra você meio que manipular Então você monta um APT De matchmaking Todo mundo dá matchmaking Na mesma hora Todo mundo cai junto E aí o cara fala Ó, a gente vai matar vocês Não sei quantas vezes Até pegar ranking e tal Porque a pontuação De você subir É muito mais Da hora que quando você ganha E você perde pouco Quando você perde Aí fica aquele Porque se você matar Algumas pessoas Logando lá Entre eles Aí você vai ganhar ponto Então tem como Você anular a perda E só ganhar Tá ligado? Então O cara manipula até isso aí Porque não tem muita gente hoje Exatamente É por isso Mas rapaz Ele desenvolveu Ele desenvolveu uma ilha Que se chama Battleground Primal Island Que é uma ilha primal De dinossauros De Battle Royale Os caras conseguiam Mano, conseguiu estragar a ilha Porque o pessoal vai lá E forma um time de 12 pessoas Dentro de uma ilha Pra vocês terem ideia Aí você vai lá jogar Aí você vê 5 pessoas Caindo atrás de você E você fala, caraca, cara Mano, como é que os caras Conseguem estragar até isso Tá ligado? Aí os caras montam PT ali É assim, mano Você sabe, a comunidade é foda Quem pode tirar proveito Do sistema que tem falha Os caras tiram Então Ah, cara Mas assim É impressionante Não é Eu sei que os caras Têm culpa em manipular a parada Mas eles não conseguiriam Manipular isso Em um cenário um pouco diferente Sabe? Eles só estão conseguindo fazer isso Porque não tem gente É difícil Mano, porque se a gente não tampou Bota todo mundo Com a mesma skin aqui dentro E todo mundo tem a mesma visual E não tem o nome de ninguém Você cai em um lugar aleatório Você não vai saber quem que é Tá bom É um free for all total, né? Assim, eu acho que é muito desafio Por conta De um jogo gratuito Que o acesso é fácil Aí eu acho difícil controlar Não só isso Mas os bots, né? É difícil, mano Eu acho que Quando o jogo Pelo menos pago Você consegue limitar um pouco disso Mensalidade Mas quando ele é totalmente aberto Assim Marromeno, né? Marromeno Porque o outro aí E é tóxico pra caramba também Também Não fala assim Em questão de pessoal manipular Sabe? Eu acho que é manipulação Ah, isso é Acho que sim, cara Você vai ter que pagar do bolso, né? Isso é conta pra levar ban também, né? Aí você pode ficar gastando grana aí Infinito Mas não duvido Que tem gente com grana pra isso É o Flamengo falando, cara A gente fica triste Com essas coisas Que andam acontecendo no jogo Mas o fato da gente gostar muito Eu vou continuar jogando o NA Porque até eu falei pros meninos na live Vocês já falei Cara Cheguei num conteúdo do endgame ali Que tipo De vez em quando eu faço com a Sassá ainda Quando tem uma Porque ela joga com os amigos dela também, né? Então quando ela tá livre Pra fazer um certo conteúdo comigo Que é a Ivory Tower no hard Eu chamo ela pra fazer Ela vai comigo Porque ela é suporte Ela me ajuda Mas se ela não tá Se eu não consigo jogar com ela Cara, é impossível Se ela não for um suporte Porque eu não tenho Você não é jogador Olha, eu acho que eu vou voltar, hein? Que coisa, cara Mas é pro fato Da problema de progressão Porque só pra vocês terem uma ideia Hoje a gente tem um Jump Que tem um Akam O Akam é o último Legion Rage do jogo Atualmente Ele é 1600 no mundo do cara É lindo, cara É o que vai subramegindo, né? Sei lá Os caras Eles Olha o grau de Jump Tanto que é esquisito A gente tem um Uma Guardian Rage Que ela é 1580 Que é o O Levamos Só que na versão de luz dele lá E tipo Ela é 1580 Pra você fazer o próximo Guardian Rage É 1610 Pra você chegar No 1610 É um arme gigante A distância É um buraco muito grande Tá ligado? E aí, pelo tempo de coisa Pegar 1620 Pra fazer a Ivory Tower Hard É um outro buraco ainda E aí, depois Vai ter agora Em abril Que é a chegada do Time Mind Vai vir uma Guardian Rage Que é 1630 Olha Pui, cara Tá ligado? Realmente Cara, o endgame da parada Não é nem você vencer Sabe? Não é nem fazer o conteúdo É você chegar no conteúdo Tá ligado? Que bizarro, cara A empresa Ela pensou Numa forma muito boa De ajudar as pessoas A chegar no 1630 Só que aí Os caras É tão miolo mole Que eles lançaram Um sistema de Rony Novo Que é bem parecido Com o Frony Liberty Que é aquele bagulho de escala Se você dá um tiro comum 40% Você dá um grade Ele passou 80% E aumentou 20% Lá do outro lado No seu próximo envergamento Ela copiou a ideia E conseguiu copiar A ruim ainda Porque ela Ela fez o bagulho Disponível só pra quem É 1620% Então, tipo Quem é antes disso Vai continuar sofrendo Tá ligado? E fala, cara O problema não é no 1620%, velho O problema é antes Bota isso daí no 1600%, tá ligado? Caraca, parece que os caras 1600% é tranquilo É tranquilo você pegar 1600% Pô, se você dá uma mão dessa Procomunidade e fala Pô, é foda, cara Parece que os caras Não conseguem pensar Mano, a gente não vai Dar vantagem pras pessoas ali A gente não quer Que as pessoas Tenham uma certa Facilidade E convenhamos, mano Em 2024 Levando assim Falando uma parada Muito séria Eu sei que eu Hoje, graças a Deus A gente tem a chance De viver numa parada Que é um sonho De muita gente Eu dou graças a Deus Por todo o dia disso Antes eu era um cara Trabalhador Trabalhava das 7 horas da manhã Até as 9 e meia da noite Jogava loa shark De madrugada Ainda das 11 horas da noite Até uma hora Quando eu podia E a gente sabe Que, cara Quando a gente quer jogar MMORPG Demanda muito tempo Não adianta falar E a gente está Vivendo uma era Que tempo É uma parada Muito importante Na nossa vida hoje A pandemia, cara Ela mostrou pra gente Falou, cara Tempo é um negócio Mais valioso que você tem Então você vai Você tem que dedicar Tempo a você Você não pode ficar Enfriado no videogame Então assim Não é deixar o jogo fácil Que eu quero dizer Mas é que dá um pouco Mais acessibilidade, cara Tá ligado? Facilita algumas coisas Se é pra ser difícil Seja difícil Numa luta de boss Num farm de cosméticos Numa luta contra uma Guardian Rage De humor de boss Coisas assim Tá ligado? Tem que ter É verdade Pelo menos tornar O processo divertido Porque o processo Não é divertido Tipo, você faz ali Tipo Você faz o conteúdo Uma, duas vezes Três vezes, cara Você já não quer mais Fazer quatro, cara E aí quando você vai ver Na questão do LA Você tem que fazer Todo dia Com cinco outs, cara Ah não, cara Eu acho que era A forma que eles criaram De ocupar a galera Era no jogo Mas eu acho que Eles poderiam ter Algo mais divertido Pra você estar se ocupando Não você ficar Tipo, repetindo tudo Todo dia Com os personagens Aí vai você Eu vou só usar um exemplo Pra você Pra chegar um cara aqui E falar pra você Mano, é só você não jogar Você não tá feliz É só você não jogar É só você não jogar É normal Isso não vai resolver O problema que eu tô dizendo Quando a gente faz Essas críticas A galera fala assim Nossa, mano Você virou hater Você tá jogando O seu outro jogo Lá agora Você virou hater Do Watch Art Falou, pô, cara O que eu tô te passando aqui É uma visão De que você não vai ver Eu tô aqui, cara Eu tô jogando aqui Doze horas por dia Você não sabe O que é farmar Trinta dias Pra você aumentar Oito por cento de chance De passar um upgrade De uma arma Trinta dias Farmando em seis bonecos Doze horas por dia E aquela arma Aquela arma Aquela arma Mano O Esther Esther Não é o nome Essa daí Você esquece Tipo Aquilo ali É surreal, né Não Isso aí é Isso é beirando a insanidade Explica aí Pra quem não conhece Sobre a Esther Pra quem não manja É igual Os caras falam assim Mano, você nem vai usar isso aí Ninguém usa Eu falo, meu irmão A questão aqui Não é ninguém usar Isso aqui é vinculado Ao que o jogo Representa pra você É igual eu falo pra você Se você tem uma monetização Agressiva O jogo vai apresentar O que pras pessoas? Um sinal negativo De que aquele jogo Tem monetização agressiva E eu não vou querer jogar ele, cara Ele é agressivo pra caralho Na monetização Por que eu vou jogar Um jogo agressivo, tá ligado? Então a arma S Ela representa isso Só vai ter Quem tem dinheiro Cinquenta mil dólares Você não tem cinquenta mil dólares Com arma dessa Não, peraí Exatamente Não, mas Você fala assim Você fala assim Mas você tá simplificando Tem uma loja que acha Com uma arma de cinquenta mil A venda? Não, ela não vende Mas é que eu falo assim A junção de coisas Pra você ter ela Pra você fazer ela Quando ela saiu Era mais ou menos um cálculo Se o cara fosse assim A gente sabe que Jogador de MME É o RPG O cara tem uma carta na mão O cara vai lá Faz uma RMT por baixo Porque É assim O quanto vale Na verdade Aquele gold Representado Ele vai falar Pra você assim Falar Mano, não compensa Eu vir aqui Na cash shop Do Lost Shark E botar quinhentos reais Pra pegar um cash Do jogo Com quinhentos reais Eu consigo comprar Muito mais lá fora Tá ligado? O próprio jogo Incentiva o cara A fazer isso aí Então assim Quando a gente faz Esse cálculo É representativo Na questão de Monetização oficial Do jogo Nem com a RMT Se você fosse lá Na loja do jogo Lá, mano Cara, o pior de tudo Não tem nem jogador Pra farmar A quantidade de material Que a arma precisa Começa por aí Aí o cara vai comprar Realmente Com o esquisitinho Lá do Todo Mundo Odeia o Chris O cara logo Da esquina ali O perigo O perigo O cara vai nele, cara Aí tipo A gente Quando saiu A gente fez os cálculos Era mais ou menos Isso daí, tá ligado? Só que não assim Não foi a gente, né? Foi o Saint Warner O pessoal lá da Coreia Que eles viram lá E falaram Mano, isso aqui Pra você ter uma ideia A arma do Akam Pra você botar dinheiro Pra botar a arma no 25 O Saint Warner Falou mais ou menos Que assim, ó Levando o pior Dos cenários possíveis Que você vai passar Com 70, 80% Do 20 ao 25 Do Akam Se você fosse comprar no dinheiro Sai por volta de 5 mil dólares Só que os materiais Da Esther É coisa de 1 milhão de gold 500 mil de gold Aí você precisa De 900 caixinhas Nossa senhora É caro, véi É uma arma que É igual o Golden River Falou, né? Falou que, gente Essa arma aqui É pra quem realmente É fã do jogo Que apoiar o jogo A gente acaba É relevante, né? Isso não dá bola É uma parada Que é simbólica Não é utilitária No final das contas Mas só de você saber Disso no jogo Isso espanta muito o jogador Né? E a gente é um pouco Magoado Porque esses jogos Hoje em dia Eles tem monetização Que te faz Ficar preso no jogo Aí você acaba Abriendo mão da carteira E comprando Uma skin Aí você tem uma loja Com limite diário Mas você compra Também ali, né? Então você vê Que tem um arma A cara dessa Assusta, pô O Imp O Imp falou Uma parada aqui Que é muito É isso que eu quero Que ele comente agora Aqui, cara Uma parada Muito Underground, assim Blow mind, assim Tá ligado? Mind blow, aliás Mano Você falou uma parada Uma palavra crucial Assim É uma parada Que representa Tá ligado? É uma parada Que representa Quando você vê Uma arma No preço desse Um item Num preço desse Logo representa Algo muito agressivo Isso vira notícia Daqui a pouco Tá vivendo Um portal de MMO Vira notícia Beleza Mas uma parada É que a gente Vê pouca gente Prestando atenção Pouca gente falando Comentando E é algo que você falou No teu vídeo Dessa semana Falando sobre O servidor A queda do servidor SA É sobre O que Isso representa Pra os outros jogos Que estão sobre A tutela da Amazon Isso cara Foi um negócio Que bateu Muito pesado Porque a galera Não vê Que o buraco É mais embaixo Tá ligado? Isso representa Mais do que O LA Cara Ah vou estar reclamando Por causa do LA Não a preocupação É um pouco maior Você pode falar Um pouquinho pra gente? É cara É igual Você falou Que a gente citou Isso daí Porque tipo Esse problema A queda Do Lost Ark Ele representa Mais ou menos O problema Que a gente tem De MMORPG Action RPG No SA A gente gosta De um gênero De jogo Que querendo ou não Na nossa região Ele não é muito Bem visto Pela população gamer Não importa O que o cara Vai falar Mas o New World Tem 20 mil pessoas Ah mas não sei o que Cara Eu trabalho com números Eu sei que a Twitch Também ela trabalha com números Você já viu alguém gigante No Brasil Jogando em MMORPG Que tem 30 mil cabeças Você não vê Por alguns momentos só Você não consegue O cara vai jogar Ele vai jogar num momento assim Mano Isso aqui vai me dar grana Então eu vou jogar Então isso daqui Ele vai fazer assim A empresa vai olhar Para aquele cara E falar Tem algo aqui Só que aí vai passar Um tempo Que vai sumir Ela vai falar Vamos ver Como é que está o público Será que a galera Está gostando desse gênero ali Vamos dar uma olhada Vai lá na Twitch Lost Ark 6 mil espectadores Desses 6 mil espectadores Quantos são do SA? Ah 300 Muitos não dividem O resto é tudo em A Exatamente O cara O pessoal sabe fazer essa média E aí é onde mora O problema para a gente Porque isso representa A falta que tipo Futuramente A Amazon está sobre posse Do Blue Protocol Está mal das pernas No Japão Mas eu acredito Que agora estão caminhando Estão conseguindo desenvolver Conteúdo para o jogo Não sei se vai fazer sucesso aqui Provavelmente Eu acho que a Bandai Talvez E a Amazon Vai se pronunciar Em algum momento Que não vai ter nem servidor SA Uma pergunta Por causa dessas coisas Que eu acho que apresento Tu acha que o Blue Vai trazer um público Do Genshin Porque assim Só pela pegada Assim visual Não gameplay E o gênero É diferente Porque você sabe Que fã de anime Ele segue muito Essa linha Eu acho que Tu acha que vai Trazer Vai usar um pouco Do marketing Assim Bem provável Lucas Porque É igual eu falei Cara Fã de Ah Igual você falou O pessoal do Genshin Eles não dão bola Que o jogo é gacho Eles não dão bola De você gastar 600 tiros Para conseguir um boneco Para você jogar Pode crer Porque para eles É como se fosse um álbum De figurinhas De anime Gosta da história do jogo Gosta da construção Que é os personagens Tem um amigo meu Que ele acha ruim De eu fazer essa comparação Mas eu falei Mano não é uma comparação ruim Para mim é um álbum de figurinhas Se você gosta de ficar dando tiro É como se eu tivesse Comprado uma caixinha de chiclete E ficasse abrindo chiclete Por chiclete Até vir a figurinha que eu quero É a cartinha do Yu-Gi-Oh Que vende antigamente Exatamente Eu posso abrir 600 pacotinhos De chiclete E vir a mesma figurinha Verdade Aí eu abro 600 e um Vem o que eu quero Então assim Essa ideia do servidor Cara que a gente teve Com o Lost Shark Ela representa muito Uma parte negativa nossa Porque querendo ou não Isso reflete lá na frente Froney Liberty vai vir Traduzido para o NCSoft A gente sabe disso Mas agora com isso daí Os caras podem muito ver Amazon muito bem Pode virar para o NCSoft Ó Não sei se compensa Botar um servidor no SA não A gente está juntando o SA aqui Com o NA E não adianta a pessoa Falar para mim Cara Tem gente que fala assim Ah então o NA estava falindo Para juntar o SA lá Eu falo Cara É só você usar a lógica No SA a gente está Inflacionado de mercado A gente está inflacionado De cristal azul A gente não tem jogador Para nada Você tem certeza Que o NA está falindo E por isso que a gente Está indo para lá É pode crer De 40 mil jogador Eu te garanto Que na Steam 20 mil é bot Dos outros 20 mil Que sobra 3 mil deve ser brasileiro Do SA Junto com os outros Espanhóis latinos Que a gente tem aqui Tá ligado Ou você vai de Japão Ou você vai Estão com eles E mano Frown and Liberty Frown and Liberty É um jogo que precisa De mais de 100 pessoas No mapa o tempo todo É um jogo que não funciona Isso vai servir para a gente Se tiver um servidor Com pouco player Então a gente vai querer Fazer magic Vai querer fazer um monte de coisa Porque vai encher No lançamento Com certeza vai encher No lançamento Como aconteceu Com os outros jogos New World Mas depois vai vazando E o New World Que foi um jogo Um pouco parecido Com o Trono e Liberty Enquanto conteúdo De mapa aberto Teve essa dificuldade Que sempre teve magic De servidor Cara Vocês acham Que a Amazon Sabe fazer Ela sabe fazer Essa diferença Essa análise Ela vê um game Tipo o LA E ela vê um game Tipo o TL E ela saber Não Mas peraí O LA Ele é uma coisa Ao TL E a outra O LA Deu errado Por isso Por isso Por isso Mas o TL É completamente diferente Será que ela sabe fazer isso Ou será que ela olha assim MMO É tudo MMO Não deu certo em um Não vai dar certo em dois Não sei Cara eu acho Ela não sabe fazer não Porque tipo Se você for tirar por base Assim O farm do eu Do Frony Liberty Ele também não é Family friend Ele é bem Cambuloso Se o cara For pegar para farmar Receita lá roxa Não tinha nada É Calma Tipo O que eu joguei de TL Foi pouquíssimo Eu não vou dar opinião Sobre esse tipo de conteúdo Mas eu posso dizer Sobre o que o TL Passa E qual é o ponto forte Do TL O ponto forte do TL É a pancadaria Ele é o EVP Ele é Tiroteio É que o Lucas gosta O brasileiro gosta de competição Então cara É por isso que eu falo O LA Ele não era Ele tinha a faceta dele O pedaço dele Que era isso daí O TL Meio que gira em torno Disso daí Tá ligado Da competição Eu te digo King Hoje em dia Os players PVP Eles estão muito mais Focados Em um MOBA Um FPS Eles não estão mais focados Mais em MMO Porque pra você chegar no PVP do jogo Você tem que ter toda uma progressão E realmente A galera entra no MMO hoje em dia Eu acho que o público do TVE Tá muito superior Do que o PVP Só que esses jogos Eles tem estratégia De você Tipo Você vai ter que entrar no PVP De algum momento Da sua vida ali Então Quer ou não Ele vai te fazer De uma forma agressiva Ou não A você passar Por um momento Que você vai ter que farmar Aquilo ali Ou você vai perder Uma parte da progressão Ali diária Se você não fizer Aquele conteúdo Mas eu acho que Hoje em dia Assim Por alto Eu acho que O conteúdo PVP dos jogos Caiu muito Eles não estão mais interessados Tem poucas pessoas Interessadas em PVP Porque PVP é emoção Cada gente ali faz E o pessoal tá muito Indo pra esses jogos MOBA PS Pra ter Rápido né Uma parada rápida E tal Começo e fim Logo Isso aí Eu achei Que o Front Liberty Ele conseguiu Equilibrar bem Inclusive Porque ele Ele cria Por exemplo Você vai fazer um World Boss Tem um World Boss PVP Tem um World Boss PVP É verdade O cara que não gosta de PVP O cara não vai entrar Mano O PVP daquele jogo É muito legal Aí depois que eles melhoraram O combate Só daquela coisa esquisita Automática Ainda não tá perfeito né O PVP É um combate Ainda dá pra melhorar Um pouquinho Mas Você fala assim A galera que tinha Um feedback negativo Todo mundo mudou a opinião Cara Eu tava numa guild Dos meninos lá da Brasil Cara Eu acho que tinha Uns 600 cabocos Na guild Sem brincadeira Verdade E você viu Que eles deram Um retorno muito rápido Né Manu Tipo Coisa que muitas Empresas demoram Eles construíram Ali o conteúdo Assim A mecânica do PVP Mudou bastante Em poucos meses né Mudou E olha que é NC né Então Eu ia falar isso aí agora Se você parar pra ver Mano Aí Cara Quem diria que é NC Em pré-2024 E abre a carta E fala assim Gente a gente tá ouvindo você Mano Exatamente Eu acho que a Amazon Deu uma pressão ali né Não sei cara Ela fez uma parada Que eu jamais Assim no tempo Que eu conheço a NC Assim No nosso íntimo relacionamento Ela chegou Pra galera E falou O negócio é o seguinte A gente tava fazendo De um jeito Vocês disseram Que não gostaram Aí a gente Resolveu mudar E admitiram Que erraram Eles admitiram Ah a gente Realmente pensou Em fazer mobile Mas aí A gente achou melhor Fazer do jeito Que vocês queriam Que Aí tem um outro ponto ainda Os cara perguntou Esse tempo atrás Sobre a monetização Do jogo Numa live coreana O diretor falou Que Ele falou A gente entende As vezes Porque o coreano Cara O jogo foi negativado Na Coreia Porque não tem Pay to win Pois é Cara Sinistro Até entende Porque tipo O coreano Tem essa Os caras não tem Tempo né A cultura deles Então é normal Sim O diretor Ele falou A público Ele falou Gente A nossa monetização Ela é desenhada Pro outro lado do mundo E a gente tá muito contente Com essa monetização Porque tá tendo Muitos elogios Então a gente vai manter O jogo desse jeito E quando o jogo sair pra lá A gente talvez pense Alguma coisa pro lado de cá Tá ligado Então assim Vai chover canivete Porque não é normal Você vem necessário De fazer isso Não cara Ela tá fazendo Uma parada E admitindo Que é pro ocidente E aí você vê agora Essas semanas atrás Saiu né O relatório de lucros Da ANC E ela teve Um prejuízo financeiro Grande cara Eu não sei se era tipo Algo esperado Tipo assim Não relaxa Que quando chegar Pro ocidente A parada vai dar bom Mas o problema Que eles estão tendo Com o bot agora Eu não sei Eu acho que isso Não tava nos planos não Tá ligado É bot também tá complicado Não vê como é que eles vão fazer Pra amenizar isso aí Quando chegar pra cá Mas Eu acho que Deve ter acontecido Alguma coisa Por debaixo dos panos Com a Amazon Que era pra ter saído Em dezembro O lado de cá E não tem nada Nenhuma nota A Amazon não deu Nem um tipo Um joinha Tá ligado A Incessual te falou Que vai ter rolar Um CBT em breve E que provavelmente O jogo vai sair lá Pra junho e julho Já teve um Alpha né Com NDA Que a gente jogou Né Manuim Só que Aquilo ali Foi só pra mostrar Que o jogo Ele teve a mudança Eu acho que Deve ter lançado o jogo ali Cara Mas É aquilo né Eu prefiro esperar Sabia Eu não sei vocês Eu prefiro esperar Eu também preferi Eu até pari de jogar O servidor coreano Inclusive Eu joguei Tava ocupando E deu uma joada Assim Não vou perder tempo aqui Eu já sei Como é que é Eu tava bem animadão Eu falei pros vinhos Até perguntou Por que você parou O Gaté Eu falei Cara Não adianta ficar Investindo tempo aqui Vou perder toda a minha Para jogar o jogo Na hora que sair As vezes eu até penso Pô Pelo menos Pra aprender as paradas Tem um pessoal viciado Que tá jogando ali Pra aprender tudo Do jogo Virar uma enciclopédia E trazer tudo Já traduzido Os guias É por isso que eu falo BR é competitivo Cara O cara tá ali Pensando Vou jogar aqui Porque quando sair Eu quero amassar Todo mundo O cara vem seco Sedento É cara E é um jogo Que ele estimula Isso pra caramba Cara Me lembra muito A vibe do Mano Vocês viram a Cige Cara Vocês viram a Cige A Cige A Cige de Castelo Meu amigo Me molhei Cara Que bagulho lindo Do cara Aquilo ali Foi um negócio Um amigo meu Falei assim Mano Eu só não vou jogar Esse jogo Com o da interface Pô cara Por que Mobile Pô cara Quebra o galho Aí mano Eu já me acostumei Sabia Eu acho que É o novo design Assim Um novo layout Que o pessoal Tá adaptando Até pra jogos Consoles Eu achei o layout Do Fran Liberty Muito bonito Cara De interface E melhorou Né E melhorou Nesse último patch Agora antes do lançamento Eu não estava bem Zoado antes Eu só não Cara A interface geral Ali da tela principal Eu acho Ótimo Acho bacana Cara Eu só acho ruim O menu Na hora que tu abre O menu de inventário Do personagem Aquilo é mobile puro Né É mobile puro Dá uma sensação Dá um Sabe Dá um preconceitozinho Ali na real Né É mobile puro Você poderia ter De dar Diferenciadinha né Porque é muito Simplesinha Custa fazer uma janela Pô Um pop up Não é tão difícil Cara Sei lá Tipo Enfim A gente tem Muitos exemplos Aí no mercado Que fariam Uma parada Daquela ali Mano Só uma pergunta Assim Cês sabe Como funciona Cara Quando eu assisti Os vídeos Assim Que começou a sair E até hoje Me buga Ver o teleporte Dos caras Até hoje Eu fico bugado Como é que os caras Fizeram um TP Daquele bicho Tipo Tu clica E tu aparece É porque o jogo Ele faz uma leitura Ele faz Ele carrega o shader Antes de você Andar no game Então O jogo Ele é uma instância única Aí o que que acontece Por trás dessa instância única Ele tem um loading De shader Universal Quando você tá no menu Ele vai carregar tudo Então quando você entra no jogo Toda a área dele É carregada Por isso que ele consome Muita memória RAM Inclusive Tem gente que não Não entende isso aí Mas O fato de que não Muita memória RAM Os caras falam Esse jogo tá mal otimizado Falar mano Não é mal otimização O jogo ele carrega O mapa Globalmente Falando tudo A Blizzard criou A Blizzard criou Uma comunidade Bizarra A gente vai ver Por exemplo Nos Estados Unidos Que é muito forte Em vários locais do mundo É Mas nos Estados Unidos Principalmente Cara Assim Tem gente Que tipo Fazem eventos Em off Assim E a galera Tipo De um lado da rua Tudo de aliança Do outro lado Tudo de horda Os caras Os caras Se casam E a mulher Carrega um vestido Da horda E o cara Com o terno Da aliança Mano É muita coisa Os caras levam É tipo um time De futebol Eu lembro Cara É tipo isso Uma parada Bem assim Bem carnal Nos caras Mesmo Tá ligado Eu lembro Que teve Uma época Que eu não lembro Se foi o Bradesco Ou se foi o Itaú Só muito tempo atrás Tá Vou me entregar Minha idade Aqui Que eles fizeram Uma parada Pra você colocar Um É A foto No teu cartão De crédito Aí tu podia escolher O cartão de crédito Da horda Ou da aliança Tá ligado Olha isso aí Isso era muito maneiro Cara Isso era muito legal Cara É umas paradas Assim que vai muito Além do jogo Tá ligado Muito além do jogo A comunidade Por isso que Eu acredito Que a Riot Ela vai estourar A boca do balão Cara Ela vai Ela vai ser O próximo MMORPG Que os caras falam Ah mas o Ash of Creation Fala cara Eu não tenho nada Com o Ash of Creation Vai ser um puta Jogo foda Mas eu acho Que o próximo MMORPG Que vai realmente Abalar toda a estrutura Que a gente tem hoje É o da Riot Mano O Ash Não aguenta aguardado A galera fala Isso é um delírio Coletivo Eu falo pra galera Fala mano Em 2014 Existia um projeto Dentro da sede Da Riot Games Que ele era Ele não podia ser Acessado por ninguém Menos que fosse Da equipe Desenvolvendo o projeto E o projeto Era o Arkane Cara Ah Desde 2014 Existia uma sala Que ninguém acessava Era só a pessoa Responsável pelo projeto Na hora que saiu Mano Muito insano Tá ligado Pode crer Foi muito louco Ela tem poder Pra fazer isso Cara Eu acho que Diante de todas as outras Empresas Ela é a empresa Que pode Realmente mudar tudo Eu penso assim Será que eles estão Porque assim Quando eles anunciaram Que iriam fazer um MMO De acordo com eles Eles não estavam fazendo Um MMO Eles anunciaram Vamos fazer um Um dia sai Cedo ou tarde Mas a gente vai fazer um Aí eu fico pensando Aqui comigo Será que eles estão Realmente Nesse tempo aí Será que eles realmente Já não estavam fazendo Alguma coisa Já tem Porque assim Até hoje a gente não viu Absolutamente nada Eu espero não morrer Antes disso Eu acho que eles estão Sabe por que? Nos próximos anos Daqui a mais uns dois anos Talvez Acho que a gente vai começar A ver isso Pelo menos um teaserzinho Eles sabem A importância E o peso de um MMO Assim Não é um jogo Que você vai jogar casual Entendeu? Então eles sabem Que eles querem criar um universo Eu não sei Mas tipo Um ambiente Em que as pessoas Entrem E realmente Consigam E queiram gastar tempo ali Tá ligado? Eu tenho esperanças É uma coisa que tem muito peso Pra eles Eu falo isso daí Isso daí pra vocês Vocês lembram quando o Valorant apareceu? Ninguém imaginou Que ela tava fazendo um FPS Pois é Ainda mais naquele live né Ela fez um FPS que mano Tá e até hoje né Com bom respeito no CS Mas ela fez um FPS Que ela matou o Overwatch E ao mesmo tempo Ela conseguiu expandir O competitivo dela De nível de CS Exatamente Tá ligado? Ela criou uma parada dela né E agora Ela tá fazendo um jogo de luta Que você só vê Elogio Quem tá jogando Quem tá testando Só tá elogiando o bagulho E falando Mano Vai ser o próximo jogo de luta Competitivo Nível Street Fighter E nível Tekken Tu acha? Eu não cheguei a acompanhar Porque não me traiu muito Assim É olhando assim O pessoal tá falando Que o negócio tá insano Cara Falaram realmente Que questão Porque assim A Riot em questão de competitivo Ela manda muito Ela manda bem pra caralho Esse é o trunfo dela Ela sabe fazer Um jogo competitivo Maneiro Cara E ela só faz isso O cara pode falar Que LOL Tem todos os problemas Meu irmão LOL Ele é um MOBA Perfeito Ele é rápido Ele é ágil Você tem que saber Ah mas é muito fácil Você jogar Mas mano A questão não é De ser fácil De você buildar o boneco A questão é Ele é estratégico E rápido ao mesmo tempo Então Ele valoriza muito O tipo de estratégia Que você faz Dota também Só que Dota É muito mais complexo É muito mais lento A curva de aprendizado É muito mais alta Cara No Dota Mano Sabe um bagulho Que eu acho Que eu acho Meio bizarro Assim que você está Falando sobre isso Não tem outro MOBA Só tem dois Isso é Isso é meio louco Porque assim É um gênero Que ele teve Ele estourou ali Pelos anos 2000 e pouco 2010 talvez Rapaz Pois é Teve Hero of the Storm Teve até um Não fala do Hotz não Não fala do Hotz não Dentro desses dois aí Que vocês falaram Do Dota 2 e o LoL O melhor Era o Heroes of the Storm Só que ele não tinha Peso competitivo Cara Tu acha Eu gostava Ele era Ele era Ele não era Ele é muito bom O Hotz é muito bom Eu gostava muito Não tem competitivo Isso que é foda Eu gostava muito De Hotz Cara O legal do Hotz É que O coração da parada É o mapa Não é o boneco ali Porque por exemplo No Dota e no LoL É um mapa só A verdade é essa É um mapa só Pode ter outros Tem outras modalidades Mas a real é que Todo mundo joga No mesmo mapa 99% da galera Já no Hotz Não era Cada mapa Tinha objetivos Tinha coisas diferentes Que você tinha que fazer Assim que ganhava Isso era Isso era muito maneiro Isso mudava muito Tinha que tomar cuidado A pegar Não sei o que lá De cápsula Levar em tal lugar Tinha que tomar cuidado Com o cara Ainda com o time E tinha um outro boss Que vinha descendo Tinha que tomar cuidado Com o boss Sim cara Com o tempo dos eventos Que rotacionava eventos No mapa É muito legal Não e era um jogo Que os caras conseguiram Meio que matar A toxicidade ali Pelo desempenho Porque kill não faz diferença Tu nem sabe Quantas kill tem Tipo não tem um contador De kill Tu não sabe contar Então tipo Na partida Não tem As vezes o que fazia Mais diferença Era pro cara Fazer os eventos Do mapa Pra ele upar Junto assim O cara matava alguém Upava bem Mas se o cara Fizesse evento Ainda pelo mapa Ele conseguia upar E alcançar o cara Que tava só matando Exatamente O cara conseguia quebrar A lane Que o cara tava fedando Exatamente Não dava É foda que Você para pra analisar Tipo a Blizzard Tem o StarCraft na mão Quando o StarCraft saiu Teve o competitivo Lá na Ásia StarCraft 2 É extremamente competitivo Galera adora lá É a toa que StarCraft 2 Até hoje Tem pico de jogador Altíssimo lá Então É doido É diferente É loucura Como é diferente É muito bizarro Isso a gente vive Numa bolha É muito doido É caramba É isso que eu falo O SA aqui Em questão de certos tipos De jogo É muito complicado Aqui pra galera É só RPG É muito diferente É muito peculiar Sei lá Eu não sei nem ler Cara Sério Claro que se eu soubesse Eu acho que eu ganhava Dinheiro com isso Mas eu não sei ler A comunidade Assim no BR não Cara Eu sei que O estereótipo A gente gosta de jogo Competitivo Basicamente isso Hoje em dia Eu ia falar pra vocês Se a gente quisesse Crescer muito Assim como criador De conteúdo Ter números muito bons Era só você falar mal Do Diablo 4 Falar mal de LOL Falar mal do Last Sharks É só você falar mal Cara É o que dá Dá visibilidade Isso me fez lembrar Dos primórdios De Youtube Lembra do canal Do Felipe Neto Lá Eu acho que é Não faz sentido Ele falava mal De tudo E ele cresceu Assim né Pode crer A gente gosta De falar mal Das coisas É culturalmente mesmo Descobriu a fórmula Sem querer né Naquela época Exatamente Mano Ip Eu tenho agora Um quadro Chamado Boomerang Que são perguntas Bem rápidas E você tem que Toma lá da cá Eu mando E você responde Não pode Não pensa muito Não pensa muito não Tem que responder Com coração Sem muita razão Hora da polêmica Fica com o dedo No botão do corte Aí Lucas Isso aí Quer coisa Eu mudo aqui Tá preparado? Vamos lá Vamos lá Qual é o seu jogo favorito? Ragnarok Online Todo mundo gosta Menos você Vixe Dota 2 Qual jogo Merecia mais reconhecimento? Essa é difícil Vixe Cara Qual jogo Mereci Eu tenho que pensar Um pouquinho Mas Green Down O que a gente conhece Cara Agora ele mandou Um Foi longe Foi longe Qual jogo Você não jogaria Nem pagando? Nem pagando Um jogo Que eu não jogaria Cara Eu acho que é aquele jogo Da lista Lista oculta Da Steam Que eles Maiden Não sei o que Ela dá a vida Tá ligado? Que esse bagulho bizarro Que o povo desenvolve Lá Ele fugiu Ele fugiu Dessa pergunta É Tudo bem Ninguém jogaria Tudo bem Qual jogo Mano Te deixou mais Rapado? Aquele que te deixou Sem dormir O que me deixou Sem dormir Nossa Olha Eu acho que Eu posso estar enganado Cara Esse eu preciso Pensar um pouquinho Porque foi entre dois Acho que foi Sekiro Ou Elden Ring Cara Um dos dois Olha Gostei Mas de hype Ou de Porque você gostou muito? Hype Hype pra lançar Ah Pra lançar Ah Tá Teve o Bloodborne Porque quando teve o trailer Do Sekiro Eu achava que era Bloodborne 2 Mas o Sekiro É um dos meus Souls-like favoritos E quando ele ia sair Eu ficava Nem dormindo direito Esse cara Esse cara é gente fina Esse cara é gente fina É quando eu fazia Essa época aí Foi quando eu fazia live No YouTube Só aí Então Caramba Que bacana Agora Qual jogo foi a maior decepção? O jogo foi a maior decepção 3 of saver 3 of saver Você já contou Ele escolheu bem Mesmo Agora vamos lá Esses são mais rápidos Um jogo viciante Um jogo casual Diablo 4 Um jogo Assim Que você Tá mais aguardando Lançar Atualmente Final Fantasy 7 Rebirth Mas esse eu dou palco Pra dois Tem o Path of Exile 2 Também E Last Epoch 3 no caso Nossa senhora É o homem do hype Agenda cheia Esse cara Acabou Foram esses Foram essas perguntas Você passou Foi aprovado Foi tranquilo Foi muito tranquilo Boas escolhas ali Você deve ter ganhado Um hate ou dois ali Por causa do Dota Mas tranquilo O resto é tanto de boa Porque você falou bem Do LoL ainda pouco E agora falou mal do Dota É porra Não é falar mal do Dota Porque o Dota Eu tenho uma Eu não sei cara Acho que eu vejo Eu fico um pouco de assim Eu sei que o Dota Ele é gigantesco Na Na questão de De RTS E MOBA Pelo 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 Principalmente Pelo Champions Champions League Dez lá Que é um Acho que é a maior Premiação de MOBA A gente esperava Outras respostas Na verdade Mas Às vezes Talvez eu trocaria ele Ou Para um New World Não sei cara Essa daí foi bem Bem complicado Eu pensar rápido Mas foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Respostas seguras Gostei Bacana Bacana Meio Duas escolhas Balanceado Mas Duas escolhas Parabéns Duas escolhas Bem ecléticos Pô Maneirão Lucas Maneirão Mano E os projetos Para esse ano Você como Credente de conteúdo Nós somos Fãs de você Conte para a gente É isso Uma das Das coisas Que eu Que eu fiz Ano passado Não No passado Não 2022 Com o lançamento Lost Ark 22 ou 21 22 22 Dois anos Dois anos De Lost Ark Uma das Coisas Que eu gostei Muito De fazer Vocês sabem Que eu Eu sou um Cara Assim Tem gente Que chama Eu de Hardcore Só que Eu sou Hardcore Quando eu Quero Só que Hoje em dia Eu gosto Mais de ser Um pouco Mais casual Jogar Mais pela Diversão Tentar Buscar maneiras De divertir Com o pessoal Que não tem Tanto tempo A gente Tenta Criar Caminhos Para que Esse cara Que não Tem tanto Tempo Poder se Divertir A nível De um Cara Que tem Mais tempo Livre Do que Ele Então Eu gostei Muito De fazer Guia Prático Tanto Que eu Fiz o Do Lost Shark Aí eu Fiz um Para o Diablo Fiz um Do Frowning Liberty Estou Esperando Ansioso Para o Frowning Liberty Chegar Para dar Continuidade Mas Esse ano Eu tenho Uns projetinhos Que eu Quer incentivar Mais Tentar Ajudar Um pessoal Mais iniciante Nos joguinhos Tentar Levar Um pouco Mais O MMORPG Para a galera Da comunidade Um action RPG Tipo Tentar Quebrar Um pouco A bolha Da galera Que tem Receio De jogar Um PFFXI Da vida Que acha Muito Difícil Tentar Pô mano PFFXI Não é esse Bicho De sete Cabeças Que você Está Achando Chega Aí Vamos fazer Um bagulho Legal Aqui Tem muito Preconceito Tentar Criar Um pouco Esse hábito Da galera De ter Uma visão Diferente Sair Da bolha De Nossa Esse cara Falou Que é Extremamente Difícil De jogar Calma É assim Primeiro impacto É lógico Você abre Esquilter Lá Nossa Uau Mas não é Isso aqui Não é um bicho De sete Cabeças Tentar Ser mais Acessível Para a galera Criar meios Acessíveis Para a galera Poder se divertir Nos joguinhos Acho que Esse é o maior Descobrir Um público Né cara As vezes Tem um público Muito grande De RPG De jogo Isométrico Eu conheço Muita gente Que tem Preconceito Com a câmera Que não Não é É assim Seu Trouxa Não cara É porque assim Eu conheço Muita gente Que tem Um preconceito Assim com a câmera E nem sequer Experimenta Tá ligado Por causa Da jogabilidade Da câmera E tal Mas cara As vezes Tem Sei lá Uma multidão De pessoas Que iria gostar Mas por causa Dessa pequena Barreira Aí já Não quer Perder tempo Tá ligado É pô Tentar Também Criar pontes Com a galera Da comunidade De MMORPG Para juntos Tentar fazer Alguma coisa legal Tentar trazer Mais acessibilidade Para a gente Do lado de cá Porque é importante Cara Eu acho que a gente vive Numa época Que Pô Não é É meio Bola fora Você pega Por exemplo Uma Nintendo Uma empresa Multimilionária Nem trazer Uma tradução Para a gente Aí quando resolve Trazer O cara faz Um marketing Espanhol Dentro do Brasil Igual Não sei se É meme É meme É meme Demais Eu vi isso aí Cara Na BGS Cara Eu tava lá Dentro da BGS Eu falei Mas não estudendo Isso aqui Cara Parece 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 que é um meme Parece que é uma piada Eu sou uma piada Para você É isso Sei lá A gente vai tentando Veste a capa Todo dia Armadura Pega espada Escudo Livro de magia Pega ficha de RPG E tenta todo dia Criar uma história Diferente Para ver se a gente Consegue quebrar Esse paradigma Com as empresas É difícil A gente vai tentando Sempre na luta É isso aí A gente tem que incentivar O Imp Falou uma parada Muito legal Assim As vezes é um pouco Complicado Por causa da própria Comunidade Que é meio esquisita Cara Mas A real é que A gente quer ver O Brasil ser mais Relevante Né mano E a gente Não vai ver A gente não vai Tipo assim A gente nunca vai ver Um cenário assim Sendo aquele cara Que fala Não O Brasil tem que aceitar Isso mesmo Porque a gente É lixo Recentemente Aconteceu um bagulho No Diablo 4 Que tipo Pessoal Vocês sabem Que MMORPG E AKRPG Por exemplo O Lucas tá jogando Ion O Lucas manja Do PVP de Ion O Lucas fez uma build De PVP do Ion Foda O cara chega no chat E pô Essa build tua É igual daquele gringo lá Eu falei Não pô Eu fiz a build Não mas a sua build É igual do gringo lá O cara Com o teste Das vezes a pessoa Tem o mesmo raciocínio Lógico seu Uma coisa ou outra Vai mudar Aí eu tava jogando Diablo na season 2 A gente fez uma build Do druida lá O cara falou Ah mano Essa build tua Parece que é do gringo lá Que eu comprei Eu falei Pô mas a gente fez aqui em live Não mas eu tenho certeza Não mano Não sei Aí eu peguei e falei Mano não sei nem quem Que esse cara Isso é um jogo A gente não pensa né A gente não sabe pensar É porque tipo Você fala pro cara o seguinte Fala mano O Diablo hoje inclusive Ele é muito dinâmico Ele é muito didático Então é tipo assim Ele vai falar pra você Se você quiser descer Pra essa skill Você tem que botar Dois pontinhos na A Se você quiser descer Pra skill C Você tem que botar Três pontinhos na B Se você quiser descer Pra pontinho D Você tem que botar Dois pontinhos na C E tipo o caminho É muito simples Vai falar assim Se você pegar skill A E botar dois pontos aqui Você vai pegar vulnerabilidade Aí o cara acha Que você brasileiro Não vai saber Você botar dois pontos ali Vai dar vulnerabilidade No bicho Tá ligado Eu sei ler Eu sei ler Uma das coisas Que eu tento Hoje em dia Na galera É exercitar Questões lógicas Exercício lógico Porque querendo ou não Em meu RPG Action RPG A galera acha que é só jogar Mas por trás disso daí Tem toda uma questão de estudo De que ele é muito bom Pra transformar você Numa pessoa muito estrategista Inclusive Fica a dica pra galera Que acha que é brincadeira Eu passei numa entrevista De analista uma vez No Magazine Luiza Usando Lost Ark Como exemplo O cara perguntou pra mim O seguinte O cara falou assim Mano Como é que você otimiza Seu tempo No serviço Eu vi que você é muito bom De otimizar tempo Você consegue fazer Uns passo a passo Que você faz Tipo As coisas principais Rapidão Em 30 minutos Depois você tem tempo De sobra Pra trabalhar em outras coisas Aí eu peguei e falei Cara eu jogo Lost Ark Já falou na régua Tu mandou isso Pro entrevistador Mandei O cara falou Você tá metendo louco pra mim Você não tá misturando com o jogo Não Eu falei não Eu tô misturando com o jogo Mas é pelo Pro seguinte motivo Lost Ark Ele é um jogo de RPG online Eu gosto muito E RPG é estratégia Dentro do jogo Eu tenho que gerenciar 6 personagens Que eu jogo Então tipo Eu gosto de otimizar meu jogo Pra que eu consiga Aproveitar o meu tempo Da melhor maneira possível E depois gastar o tempo Que eu preciso Em atividades dentro do jogo Que é mais difícil Do que as Do que as mais fáceis Tá ligado Então eu consigo Eu uso essas lógicas minhas Dentro das minhas entrevistas Cara Porque mano RPG é estrategista Você tem que saber Criar essas coisas Então Mas tu é corajoso Brother Tu é corajoso na real Cara Ai Eu estou Assim né Vou mandar essa Para o entrevistador Eu ainda sou aquele Que o cara pergunta Eu falo que eu sou Perfeccionista O pior É que o cara Perguntava para mim Qualidade sua Eu falo Cara Eu sou muito cauteloso Sou perfeccionista Ele perguntou assim E um defeito seu Ser perfeccionista As vezes eu faço Um negócio tão bem feito Que na hora que eu Acho que está bom Eu vou lá E faço de novo E cago em cima E ferrou tudo Ao mesmo tempo Que a qualidade É um ponto negativo Meu isso daí Assim Claro né É fora Eu não gosto de Dota É um desafio Essas perguntas Realmente Eu de vez em quando Assim mas é lógico Tem toda aquela questão Depende da área Você não vai num Num fórum Da vida Prestar entrevistas Para se virar um juiz Ah usei Aquele jogo Do Objection Até vai né Pela empatia Do entrevistador Tem uma galera Que tem um momento Um pouco mais primitivo Para essas coisas Mas depende da empatia Assim O cara que ele me entrevistou Ele tinha a mente mais aberta Então era um cara Era um dev Era um cara analista Um cara tinha uma Era de TI O cara O cara sabe Ele joga uma coisa também né A gente não deve Essas bagagens Parece bem de brincadeira Mas por exemplo Um guild leader Um cara que consegue Organizar uma guilda Basicamente ele consegue Tocar um projeto Dependendo de onde ele for atuar Em TI Porque A premissa É bem parecida Isso é verdade hein Um líder Tem que organizar Então tipo Cara querendo ou não Paciência né Com os membros A real é que existe Um preconceito muito grande Mas cara Tem muita coisa Principalmente no MMO Onde tem comunidade Mano Tem líderes Poderosos Ali em guilds Cara Tem pessoas que tem Espírito de liderança Empreendedora Cara Eu me impressiono Com o espírito empreendedor De algumas pessoas Cara Tem cara que olha assim Saiu uma notícia Da empresa Aí ele imagina Que aquela notícia Vai trazer um impacto X Dentro do mercado do jogo Aí ele se previne Bota um bagulho Pra vender assim Na loucura E o pessoal fica perguntando Uai Do nada começou a aparecer Um monte de bagulho X vendendo aqui Por quê? Porque o cara já previu O impacto Que a notícia Da empresa ia causar Mano Isso é muito visionário Meu irmão Exatamente Isso é muito visionário Cara Isso é loucura Isso o cara Dentro do jogo Tá ali Podia ser um empreendedor Vai ver até É né Não sei E as organizações Decide né Desculpa ter cortado Mas também Outra coisa O pessoal Recruta a organização As causas Posicionamento Cara Uma vez Eu sei que não tem muito a ver Mas acaba tendo Uma vez eu tava trabalhando Porque assim Eu sou formado em direito Aí teve uma vez Que eu tava No meu período de estágio Eu tava trabalhando No tribunal de justiça Da cidade onde eu morava E tal Um ambiente muito sério Você não vê ninguém Falando sobre jogo Tem muita gente assim Mais de idade Que trabalha também Em órgão público né Aí tinha um juiz Lá da vara Onde eu trabalhava né E de vez em quando Eu ia lá Entregar uns papéis Pra ele Receber alguma Diligência E tal Beleza Aí cara Um dia Cara Eu entrei No escritório Do cara Ele tava sem o paletol Tava só usando a roupa Social né Aí tava quente Eu acho Não sei Aí começou a ficar estranho né Aí ele Desabutuou assim Cara As mangas Da camisa social E dobrou Mano Na hora que ele dobrou A manga O antebraço dele Tinha uma tatuagem Da Vocês já viram A porta Que abre Moira Do Senhor dos Anéis Escrito amigo Mano Tinha uma tatuagem Linda da porta Cara Eu reconheci Na hora mano Na hora eu reconheci Aí eu olhei pra porta Entreguei pra ele assim Ele pegou os papéis Da minha mão Sério Um cara assim Um senhor assim Um senhor já Aí ele pegou os papéis Assim da minha mão Ele agradeceu Aí eu olhei assim pra ele Retardadão assim Amigo Obrigado amigo Ainda mais na parte Que você trabalha né Porque questão jurídica Sempre só tem toda essa questão De passar uma apresentação Mais séria né Mais formal Hein cara Então assim Jamais que eu ia saber Tempos depois Ele convidou uma galera Pra fazer um churrasco Lá na Na casa dele lá Uma puta casa imensa Em cima de um De um monteamento Lá lindo Enfim A gente foi lá Fazer um churrasco Aí ele tava de De sandália havaiana Short Tectel E camisa sem manga Assim cara E ele era todo tatuado Todo tatuado O cara O cara O cara era um Nerdão motoqueiro Nunca tinha visto Essa build antes Primeira vez Maneiro cara A gente nem imagina né Maneiro não Você tem só uma experiência Aqui Dividindo com vocês Legal E o pessoal do chat Tem alguma pergunta Para mandar Para o Mano Imp Essa é a hora Se alguém tiver Alguma pergunta Tinha que dar Uma pescada Se tiver alguma coisa A gente tem que pedir Desculpa né Rapaziada Desculpa aí Gente Pelas Pelas quedas Acontece Acontece Até tinha Vai ficar bonitinho Tinha umas perguntas Do load O load tinha feito Umas perguntas Legais Em algumas Em algum Em algum VOD passado aí né Que cortou umas duas vezes Verdade Me perdoem tá gente Se alguém quiser saber O shampoo O shampoo que o Imp usa Alguma coisa O que ele faz Para manter os cabelos Delicidosos L'Oreal Olha aí Patrocina aí L'Oreal L'Oreal Paris Já faz a A D Colene Cara O tempo do Colene Restaure Nutri Mas só tem a agradecer Você viu O podcast foi maravilhoso A gente vai tá tipo Costurando Essas Esses trechos aí O grambuzinho Ai O grambuzinho é bom Esse aí é uma Esse aí foi uma das surpresas De 2024 Cara Nossa Eu lembro de 2016 Quando ele foi anunciado Lindo né cara Aquilo tá bonito demais Cara Aquilo tá muito bonito Você vê que O jogo de mobile Teve um mangá Teve um anime Aí virou um jogo de luta Um jogo de multiplataforma RPG E eu acho que o sucesso dele Inclusive Tá amarrado Ele não ter sido um MMO Cara Porque ele ia ser um MMO RPG Só que eu acho que ele é tão bom Eu vi você jogando Pelo fato de não ser um MMO Cara Ô cara Sabe o que ele parece Assim Eu não joguei Mas eu vi bastante Que me play Ele parece Monster Hunter Cara Conta o resumo aí pra gente Desse jogo Manip O Grand Blue Fantasy Relink O Lucas Ele Assim Não dá pra você não comparar Ele é um jogo bem parecido Com Genshin Ele tem uma ideia Por trás Meio Monster Hunter De você farmar bosses Pegar fragmentos dos bosses E criar equipamentos Pro seu personagem Só que A narrativa dele Cara É muito boa É muito 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 foda Tá ligado Vale muito a pena Vocês conhecerem Não vou ficar falando muito Porque senão vai dar Meio que spoiler Mas Ele Ele é um jogo Que ele tinha nascido Em 2016 Essa versão Que a gente joga agora O Relink Com o intuito De ser um MMORPG Criado pela SciGamers Tinha ouvido isso mesmo Multiplataforma né Multiplataforma Só que aí Teve diversos problemas De desenvolvimento Tecnologia Que não tava dando certo Desenvolver o jogo Aí passou pra uma outra empresa Aí a empresa queria abandonar Só que graças a Deus Não abandonaram Porque o jogo Ele é muito lindo Bonito cara Muito bom E aí o peso dele Eu acho que ele é tão bom Pelo fato de ele não ser MMORPG Porque se ele fosse um MMORPG Talvez ele poderia ter seguido A mesma linha do Genshin Impact Virado um gacha E ele não é cara Você consegue tudo no jogo Só jogando Você não gasta nada 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 E ele é muito play Online Mensalidade Você consegue jogar multiplayer Não Você só compra Ele é byte to play Entendi E tipo ele tem um co-op aleatório Que ele automaticamente Ele faz um matchmaking E coloca quatro pessoas Que estão na mesma dificuldade Que você pra jogar Você naquela missão Ou você cria Um co-op com pessoas Que você quer jogar Só que Aí o combate é tipo É um tipo de combate Tipo o Monster Hunter É um Monster Hunter muito mais rápido Nossa Muito mais rápido E ele tem a pegada do Genshin Só que você não fica trocando De boneco toda hora Você joga com boneco Só e os outros três É uma IA que comanda Só que os combates dele É muito fluido Totalmente fluidão Nossa É bom pra caramba mesmo E o mais legal É que ele tem um roadmap Programado Que vai chegar agora Se eu não me engano Em março Vai chegar Dois personagens Uma raid nova Que é um boss novo lá E em abril Chega dois personagens novos E eles estão querendo desenvolver Um sistema de Tipo eu falo raid Mas vai chegar um boss novo E eles estão querendo Eles estão querendo de fato Desenvolver um sistema de raid Dentro do jogo Quantas pessoas Eu não sei Legal cara Muito bom Pra dar um matchmake Um co-op Tipo um boss Muito mais fodão Que entra uns oito jogador Talvez Saca Eles estão Tão com um roadmap Muito promissor pro jogo Muito promissor mesmo Bem legal E tem uns personagens maneiros Cara Tem muitos personagens Que é legal E se a essência desse jogo For inspirada realmente Monster Hunter É uma fórmula muito boa É divertido Monster Hunter de jogar É Pô Teve até um jogo Vocês lembram o jogo que lançou Eu acho que é Wild Hunter Um parecido Wild Hunter da EA Da EA Eu nem sei como é que tá Eu sei que tava em promoção Eu ouvi alguma coisa sobre isso Acho que ele deve ter vingado muito não né Não vingou né Não vingou muito não Tá amigo meu O André que ele jogou Mas ele que Que todo jogo Eu ia falar pra você O André e o Legendas Eles são fanáticos em Monster Hunter Desses dois amigos meus Que Rapaz Eu falo assim Se esses dois aqui Não jogou Eu falo Mano Eu acredito nesses dois Esses dois aqui Falou pra mim Que um jogo não presta Nessa pegada Monster Hunter E eu acredito Que Eu conheci Eu conheci o Lucas Jogando Monster Hunter Né Eu jogo Monster Hunter Desde 2013 Cara Então assim Tem Bastante Eu tenho bastante História Bastante Então Já tem uma pessoa Que na Cabeça pra caramba No jogo Então Monster Hunter A galera Tá hypada Cara Inclusive ele entrou em alta O Monster Hunter Ele entrou em alta De novo Do nada Não foi do nada Não foi do nada Não foi do nada Do nada Mas é que Depois de tanto tempo É Você fala assim Caralho Por causa do Monster Hunter Os caras já A galera toda Caralho O que aconteceu Com Monster Hunter World de novo Top trends Do twitter Aqui Não sei o que Alto na twitch Do nada Como assim É cara O jogo é muito bom Cara Na moral O jogo é muito bom Principalmente pra gente Que gosta É tipo Uma parada Não tô comparando Com Souls Like Mas aquele sentimento De você Vencer um bicho Finalmente Eu lembro Quando eu lutei Com o B-Remove Cara Do Final Fantasy Porotou lá No meio Falei Nossa Ô bicho Aquele lá É um evento Maneiríssimo Cara Aquele evento É muito legal Mano O do The Witcher Eu achei muito massa Matar Matar o O lit Cara Aquele lit Lá Na versão mais difícil Nossa Aquilo lá É muito insano Aquilo lá É muito insano Mano Só uma dúvida A gente tava falando Mais cedo Falamos de Blue A gente comentou Sobre Blue Pra você Cara É assim Eu sei que hoje É complicado Eu não consigo Definir com clareza O que é um MMO Porque basta Ter muito play Pra ser MMO Porque todo Conteúdo que eu vi De Blue Cara Ele me Ele tem Ele tem mais Uma cara De Destiny Aquela pegada Do Destiny Do que um MMO De fato Cara E o pessoal Caracteriza Chama ele Classifica como MMO Mas ele não Não sei Não parece Os caras falam MMO Se você for comparar Por exemplo Dá pra você até Pra puxar pro lado Eu falo co-op Mas Hoje em dia Eu considero Um MMORPG Um bagulho Massivo mesmo Várias pessoas jogando Tanto que eu não considero Lost Shark MMORPG Você vai perguntar Por que você não considera MMO Lost Shark MMORPG Pô mano Lost Shark Pra mim É a mesma coisa Que você falar Que Grandchase Era MMORPG Grandchase Não era MMORPG Não era Tá ligado Ele é categorizado Mas Porque eu falo assim Mano A instância do jogo Tem 30 pessoas Por mapa 30 pessoas é um MMORPG? Não É tem um nome massivo Por que ele tá categorizado nisso? Pois é Não tem como você não colocar Até onde define né? Eu fui procurar Uns termos técnicos Que a galera tem Costume de falar O pessoal chama eles De MMORPG É basicamente Um simulador De MMORPG Não chega a ser um MMORPG Igual um Frown and Liberty World of Warcraft Final Fantasy Um Ash of Creation Mas ele tem aquele Feeling de MMO Ah tá conectando você Com outras pessoas Tem um social por trás É Porque a ideia que dá Não sei se tu já jogou Destiny 2 Mas é muito parecido Quando você tá no lobby Tem várias pessoas ali É Não é massivo Não é massivo Vamos supor Tem 15 pessoas ali 20 pessoas que seja Transitando ali Numa cidadezinha E tal Aí quando você Bota o pé pra fora Download Você vai pra algum mapa E lá naquele mapa Tem um cap É tipo É tem um cap ali De pessoas que transitam Entra e sai naquele mapa ali Download naquele mapa Mas é um cap tipo 30 pessoas Não é mil Tá ligado? Exatamente Eu concordo com isso aí cara Então É que eu considero Mais co-op online Do que Eu sei que você usou Também como exemplo Dash De vez em quando É possível de vez em quando Assim eu não lembro Que hoje em dia Como é que tal Eu joguei faz muito tempo Filking Então assim Eu não sou um jogador Nato de Dash Mas eu lembro que Quando eu joguei De vez em quando Você achava uns eventos Rodando E você achava um gato Pingado lá É assim Era mais ou menos assim Era mais ou menos assim Era uma instância Só que aquela instância Era limitada Você ia achar no máximo Quatro pessoas ali Não mais do que isso Pra mim MMO tem que ser massivo Porque já diz no nome Então eu desconsidero muito O pessoal tem manete Falar que o Diablo 4 MMO RPG Eu falo Não mano Não tem nada a ver Mas por que você vê Outras pessoas Falar que isso aqui É uma simulação De como o reino Do paraíso celestial Ele está hoje em dia As pessoas Tipo o Maltael Quebrou a pedra negra Das almas Está tudo Tipo condenado Por causa dos demônios Então você vai O que ele simula É que você tem a sensação De como é O paraíso celestial Destruído O santuário Destruído por Maltael Então você vai ver As pessoas meio que lutando Então assim A instância que você vai achar É 12 pessoas no máximo Você não vai achar Mais do que isso Ah mas é o MMO É isso dele não mano MMO RPG É um jogo de Firecraft É um Final Fantasy É 100 pessoas na tela 200 300 pessoas na tela Tá ligado Loucura cara É que nem gente Que bate o pé Bate a boca comigo Às vezes dizendo Que conezar É o MMO Por que? Porque tem 30 pessoas No mapa Cara Olha Uma polêmica Quando o New World Ele foi apresentado Para mim Eu não considerava O New World MMO RPG Eu considerava ele Um survival Um survival Exatamente né Era ideia né Mas e hoje? E o jogo foi um Final Fantasy Total né Ele tem o feeling De MMORPG Mas eu ainda não acho MMORPG Parece esquisito isso Mas Sei lá sabe Quando eu jogo ele Eu não sei se eu tenho Essa pegada de survival Que ele me passa De você ir lá Minerar Pegar a madeirinha Fazer não sei o que lá Um negócio assim Aí tem um bagulho de casinha Você não construir a casa Mas você compra uma casinha Elementos Ele tem elementos né Ele lembra muito sabe Essas paradas Então Posso ter enganado Mas É meio bizarro isso Porque ele tem vários elementos De várias coisas E pra mim Sem querer farpar A galera que gosta De New World Mas pra mim Ele tenta pegar um pouco De tudo E no final Ele não tem gosto De nada Tá ligado? É meio assim Eu sei que você falou Eu ouvi uma mensagem Do que vocês assistiram Mind Hunters Mind Hunters Ele conta a história De um cara Que ele é um detetive Junto de um psicólogo E esse psicólogo Ele faz análise De psicopatas Aí o detetive Vira pro cara E fala assim Mano Que que você veio Fazer aqui hoje? Ah eu vim aqui Estudar a mente Não sei o que Tá mas você é formada Em que? Aí o cara fala Ah eu tenho isso 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 Mais isso com isso E isso O cara fala Então beleza Aqui hoje Você é um punhado de coisas Mas ao mesmo tempo Você não é nada Então você vai ter que Especializar num negócio só Não adianta você saber Tanta coisa E aqui o que eu quero Que você sabe Você não sabe nada Então É difícil Porque os jogos Hoje em dia Igual o King falou Ele tenta agradar muito Cara E eu acho que o New World Ele pecou Foi nesse exato momento Ele tentou Ele ia ser muito bom Porque ele ia ser PVP Igual o Albion E aí é onde entrou o problema Ele quis ouvir A parte errada do bagulho Aí Será cara Eu não sei Cara Esse sentimento Eu te garanto É mais ou menos isso Eu te garanto O King Quem fez o New World Ser o que é hoje Não joga mais Eu te garanto Cara Eu te garanto Teve uma época Que teve até uma treta Não lembro Se vocês lembram disso aí No fórum do New World Que o cara Que falou pra empresa Que eles iam seguir O caminho errado Que não deveria Transformar o jogo No que estavam querendo Ia matar a franquia Ele foi banido Ele foi banido Ele foi banido Por desenvolvedor Ele fez um vídeo No Youtube Mal é Eu soube Por alto Mas não cheguei Teve um mal é tremendo Sei lá Na gringa Não sabia que tinha Vídeo no Youtube Poxa Pois é Nossa Ele foi banido Foi um grande desenvolvedor Do New World Banido o cara Do fórum Um par de coisa No fim Querendo ou não O cara tava certo Ele tava errado Não sei Não sei Vender montaria Na expansão E não dar nenhuma De gratuito Pra galera É sacanagem Muita sacanagem Maluco Maluco As farpas são Rapaz A gente Sei lá Não é pra falar mal Pra falar mal Isso aí Não tem como defender Cara É um bagulho muito Eu comprei expansão Igual por exemplo A Sasa comprou A Tai comprou O Night comprou São pessoas que eu jogo Próximas a mim Então a gente comprou Porque a gente quer jogar junto Quer se divertir Sim Mas se você falar pra mim Assim Você aceita isso aí Falar Mano Isso aqui Não tem como eu defender Eu tô comprando Porque eu tô me divertindo Com meus amigos Eu não tô comprando Porque eu achei isso aqui Da aula Porque eu joguei Eu falei Mano Porra Pelo amor de Deus Dá um cavalo Esquisito desse aqui Ainda Comprar pra isso aqui Cara É um absurdo Isso aí Cara Assim O Lucas gosta de farpar Fala Lucas Eu sei o que tu vai falar Fala Não Fala nada Assim Fala Eu vou falar Eu vou falar É verdade Vem ter montaria E expansão É paia O que tu vai falar Eu comentei uma vez Sobre o Good War 2 Que o Good War 2 Você tem que comprar A expansão Pra ter a montaria Só isso Mas não é a mesma coisa Eu vou puxar Agora O New World Eu lembro que Tava numa vibe Na época do New World Que eu falava assim Eu não tenho como Criticar um jogo Que eu tenho 500 horas Eu joguei muito New World no início E foi uma imersão Muito boa Porque eu gosto Um pouco de sandbox Mas realmente Ele tentou agradar Muito E eu acho Que agora Eles estão indo Pelo caminho certo Só que foi um pouco Tarde Pra eles estarem Fazendo isso aí Eu acho que eles Perderam muito tempo Isso é um negócio Prendendo conteúdo Não veio pronto Não veio pronto Eu participei do Alpha do New World Tipo Foi basicamente Exploit em cima De exploit E o pessoal Queria lançar E muitos exploits De dupe De item De gold Essas coisas Já existiam no Alpha Com isso E lançou com isso Tá ligado E Cara Isso é tema Pra outro podcast Um dia a gente vai trazer O pessoal do New World Aqui A gente vai começar A falar das nossas paradas Aqui Trazer um PDF Aqui Isso aí é só Contextualizando pra vocês Tem muita gente Que fala que eu tenho Umas teorias da conspiração Muito louca Mas vocês sabem Que a Blizzard Lógico Todo mundo sabe Que ela foi Comprada pela Microsoft Activision Blizzard Sim Sim Cara Eu juro pra vocês Que olha Até que me provem Ao contrário Eu tenho certeza Que o processo De lançamento do Diablo 4 Por mais que eu goste dele Foi acelerado Por conta dessa compra Pra Microsoft Chegar em 2024 E o jogo já tá Lançado Tá ligado Pra subir o valor É assim Não sei só isso Mas assim Começar o ano de 2024 Sem projeto parado Na Activision Blizzard Porque vocês viram Que ela cancelou Até os projetinhos Que estavam da Blizzard Foi cancelado Até lançou Não foi um Um mobile Um jogo aí Lançou o Warcraft Rumble Mas é que ele tava finalizado Então ele lançou Antes de concretizar A venda A crítica tá positiva Desse jogo Tenho certeza Cara Tem certa lucidez No que você fala Cara Assim Faz sentido real Assim Tá ligado Parece besteira Mas eu tenho certeza Assim Até que me provem o contrário Eu defendo essa opinião minha Cara Ah mas você é louco Não sou louco Não Ah mas você não sabe Como é que funciona o mercado Cara Eu tenho quase assim Parece que a teoria né mano Assim Eu acredito que Eu tenho esse feeling Eu acredito que Apesar desses desafios O Diablo Tem muito ainda Pela frente Ele vai ser um jogo bom Ele vai ser um jogo bom Mas ele fica melhor com o tempo O Revival né Que a gente chama de Season Toda vez que tem uma Season Desses jogos assim Eles trazem Coisas que O problema Mais cansa né É o que o King Você falou cara Às vezes vai ser tarde demais Pra ouvir o que O pessoal tá falando Galera tá falando assim Mano Filtro de loot Filtro de loot Temporada 1 2 3 Filtro de loot Temporada 4 Cadê o fio de loot Temporada 5 Cadê o fio de loot Aí chega na temporada 6 Lança os Last Epoca Igual vai sair agora Mano Last Epoca Que vai sair agora de 21 Ele é o ápice De um action RPG Bem produzido Porque ele aprendeu com Poi e com Diablo Em Erros da Comunidade A pessoa tá falando muito Exatamente Ele é o equilíbrio Ponderado Ele é o balance É aquele equilíbrio Perfeito que o Thanos Faz lá nos Vingadores Tá ligado Capaquinho E é isso Porque ele é Ele é agradável Tanto pra quem quer ser Hardcore Como pra quem quer ser casual Acessível também né O preço É Pode crer Completamente E o que que é o defeito dele É ele ser feio Porque o jogo é feio hoje Só que o que que ele vai A dia 21 Ah não Hoje ele é bem feio Cara Hoje se você olhar o alpha dele A gameplay dele é esquizinho É meio feio Mas igual eu falei Isso é um detalhe Que mano Duas semanas Os caras resolvem isso aí Tá ligado Que a base já tá pronta Então E dia 21 Ele vai ficar muito bom Vai ser Ele vai receber Raytracing Vai ter atualização De texturas Vixe cara O jogo tá É aquilo Tem tudo pra ser o melhor do ano Cara Olha aí Cara o pessoal tá falando bem Velho Vou ficar de olho nisso aí Teremos um Manu Imp No Last Epo Se eu vou jogar Esse é o único Companho desde 2019 Ele é muito bom Caramba Vamos ficar de olho nisso Eu falei cara Aí adivinha quem tá injetando dinheiro lá A gigante asiática Tencent Games Tencent Tencent né E é difícil viu Pra ele entrar nesse preço Eu já zerei o diabo no YouTube Já assistindo o Manu Imp O pessoal aí Boa Lucas Boa Boa É igual eu te falo né Loken É igual eu falei pra vocês Aquela hora Falei cara O jogo tá ficando com uma imagem Que o cara vai pensar duas vezes Antes de comprar Porque não adianta Você vê todo mundo falando Nossa mano O jogo tá com uma organização Agressiva Ah não sei o que Agressivo Aí o cara chega no Manu Imp E o Manu Imp É isso tudo mesmo Que a galera tá falando E falou cara Pra eu tirar da cabeça O que implantaram em você Eu posso falar 10 mil comando aqui Você não vai mudar seu pensamento Porque ele já cravou Em sua cabeça O jogo já cravou Em você que O feeling dele É o de um jogo zoado Porque você vê todo mundo Falando mal do jogo Porque dá motivo Dá motivo pra falar mal Tá ligado Então Ficou queimado E nossa cara Eu participei De um bagulho do Diablo Que foi um convite Que foi assim mano Tem o lado ruim do jogo Só que eu tiro o chapéu Pra Blizzard Em respeito A comunidade brasileira Blizzard de Latamérica A quem cuida aqui Porque a Blizzard Por mais que a gente Seja pequeno Eu falo assim Cara MMORPG Os números que a gente Tem hoje em dia Comparado a pessoas Que criam conteúdo Na internet A gente é pequeno E eles valorizam Muito a gente Tá ligado Então assim A gente tenta Ser positivo Com o jogo Tenta passar pra galera Um feeling legal Com a esperança De que vai mudar Então Não tem muito o que fazer Mas De resto Ele anda Meio complicado Cara É como eu falei Eu critico Mas eu critico De uma forma construtiva Não critico É porque no final O que resta É a esperança Né mano A esperança Do cara que gosta A gente vive Na esperança De que quando gosta De um jogo O jogo No fumo Se o jogo Realmente definiu O rumo dele Igual Eu já aceitei Que hoje O Diablo 4 Ele virou um jogo Casual Virou muito casual Porque o público Alvo dele hoje É o cara Que trabalha O dia inteiro Tem uma hora Por dia Durante a semana Pra jogar No final de semana Ele tem duas horas Num sábado Seria eu Ele realmente Ele mira nesse público Então assim Cabe a mim Hardcore Aceitar isso E falar Mano Ele é um jogo casual Eu vou jogar ele Pra me divertir Na hora que o outro jogo Hardcore Lançar uma temporada nova Eu vou lá E jogo lá Tá ligado E é isso Vira aqueles jogos De temporada Que você entra Pra jogar Sazonais Um jogo um pouco No outro Um jogo um pouco E tá tudo bem Mano E pra gente encerrar Aqui Você poderia Você se identifica Tipo assim A minha identidade De jogo online Assim É Diablo 4 Esse é o jogo Que Me marcou Eu acho que eu não fiz Essa pergunta Ou foi o Lost Ark Cara Existem Dois momentos Da minha vida Ô Lucas Inclusive assim O que hoje Fez eu As vezes a pessoa Vai até escutar Isso aqui E fala assim Nossa maluco Desumilde Cara Mas o que fez A galera me conhecer Foi o Lost Ark Ele me abriu uma porta Que eu nunca tinha tido Na vida De alcance Com o Diablo E aí depois Foi o Diablo 4 Só que eu acho Que assim O que aconteceu Com o Diablo 4 Pra eu ser visto Foi o Lost Ark Que fez Foi a Amazon Que deu essa possibilidade Então assim Eu acho que o jogo Mais marcante Da minha vida Nessa trajetória Foi o Lost Ark Muita gente fala assim Nossa Hora jogada também Puta merda né Mas é aquilo Falei cara Em questões de Porque assim Hoje eu tenho Hoje querendo ou não Cara A gente tem um poder Nas mãos Que é levar o feedback Pra empresa O cara olha pra você E vai falar assim Pô o Lucas Legend Lá mano O cara tá jogando New World Ele é parceiro do New World Esse cara aqui Se eu chegar nele Eu falo Lucas Você não quer trocar Uma ideia comigo De feedback E você estender a mão Pra esse cara E entender a dor dele E você ver Que tem Nexo O que ele tá falando E se você for um cara De boa índole Você vai É igual o Igor do Flow Falou lá aquela vez Falou Pô cara Se você tem um poder na mão Espero que você use esse poder Pro bem É o que eu tento fazer Tá ligado É pouco É mas É o que tem né Tipo Lost Ark Ele possibilitou Isso ser feito Então hoje Quando o cara Vê o Manu Imp Falar E ele vai lá Escutar o Manu Imp Falar de um problema De um jogo Ele vai falar Manu o que esse cara Tá falando Tem Nexo O que ele tá falando Pra gente prestar atenção Tem Nexo Então quando eu falo Pro cara assim Manu Vocês não podem aceitar A Blizzard Cobrar 300 conto Numa skin E te dar um evento Sem você ter a chance De pegar uma skin Você não pode aceitar isso Tá ligado Ah e como é que você combate isso É você ir lá na empresa No fórum E escrevendo feedback Falou Para com isso Feedback aqui Ó Evento Tem que ter skin farmável Não é chegar lá E falar Ô empresa Tá ligado Para de gastar dinheiro né Principalmente Para de gastar dinheiro Não compram Não compram esse dinheiro Não acreditam no poder de voz delas Porque quando a comunidade inteira Se mobiliza O brasileiro tem um pouco disso né A gente vê quando a gente compra um produto Que não gosta Muitas pessoas não vão lá trocar Muitas pessoas não reclamam Pode até reclamar entre si Mas não vão até a empresa Até a loja Para trocar o produto Então acho que a gente tem um pouco desse medo E não acredita no nosso poder de voz Porque você é um representante Mas se todos nós formos juntos com você Abrir uma postagem no fórum Eles vão vir né O número né Faz sentido Eu já cheguei mano Na minha história assim A fazer alguns Como posso falar Tipo uns baixos assinados De servidores e tal E sempre deu certo De poucos que eu tentei Por conta disso Quando a comunidade se une Por uma causa né Entende né Hoje em dia é um pouco mais difícil né Mas antigamente o pessoal se unia mais Para essas coisas Cara Você quer um exemplo muito bom De comunidade que fez isso aí Que deu certo? O clube da luta dos erros cara Os erros conseguiu algo No Black Desert Que se é difícil de conseguir É verdade Ele é um cara Que representa o clube da luta Que um bagulho dele Com a comunidade brasileira De Black Desert E os caras chamaram ele né Ele e a comunidade dele Foi lá e falou Mano Tem essa ideia aqui Pessoal curte isso aqui Não sei o que Foi movimentando Até fixar Fizeram algo tipo Tem poder Personalizado para ele né É Pô Então assim Tem poder Mas é igual eu falei As vezes o cara acha Que você lá fazendo o vídeo É um culpado Que você tem culpa E você fala Pô mano Eu estou fazendo um vídeo aqui Para vocês gente Para mostrar para vocês O que está acontecendo Se vocês querem mudar isso daqui Eu junto de vocês Tem que ir lá Não é só eu lá escrevendo Não vai adiantar nada O mano Vai adiantar nada Ó o AB Mas não tem ninguém ajudando Saca E aí é onde eu Bato muito o martelo também Na comunidade do Diablo Que a maioria das pessoas Elas são igual Cachorro bravo Atrás do portão Fica latino Aí na hora que você abre o portão E fala Vem comigo Vamos lá latindo na empresa Não vou lá não Vai lá Estou nem com você não Tá ligado Aí isso acontece cara Cara é muito isso né mano Meu Deus É da inteira Isso vai em vários Setores da vida né mano Desse jeito Loucura isso cara Muito doido Total Aí o Lost Shark Ele foi o mais impactante Lucas Ele Assim né No Diablo também Teve muito impacto Mas o Foram desde 2014 Foi um conteúdo do Diablo Mas Assim Foi uma junção de tudo Eu acredito Só que Querendo ou não O Lost Shark Ele tem um pouco de peso a mais Mas o LA Cara o LA te deu um alcance Tipo assim Eu te conheci na verdade No LA né Eu te conheci Porque eu tava procurando LA e eu te achei Muito doido Foi um bagulho Um absurdo Mas O Lost Shark Fez a minha vida Cara Vixe Reflexo do seu esforço Cara Poxa Você foi Pra mim O melhor criador do conteúdo Não desmereci nos outros Mas tipo Foi muito guia Muito conteúdo Podcast né Que aconteceu Então tipo O jogo Ele proporciona Mas quando a comunidade Trabalha Os criadores Trabalham Tem esse reflexo positivo Então Não é de parte Do sucesso O Lost Shark Na nossa região Foi graças aos criadores Que Estiveram no lançamento E permaneceram Durante o jogo E você Esteve parte disso Você criou Muito conteúdo Você ajudou Muita gente Então O mérito Do sucesso Do Lost Shark Foi graças A os criadores De você Principalmente Na minha opinião Acho que foi Muito foda Foi mágico Pra caramba O lançamento Do Lost Shark Um jogo Muito aguardado Com expectativas Altas E correspondeu Na época Só que as progressões Na maioria dos jogos Acontecem isso Você espera Que vai evoluir Bem Infelizmente Pois é A gente Como um todo Agradece Valeu mesmo O carinho De vocês Isso aí é igual Eu falo pra galera Tem gente Que acha Que a gente Tem nariz empinado Quando fala Mas uma coisa Eu acho que Seu King Vai concordar Comigo Vocês acham Que um jogo Que não tem Um streamer Hoje em dia Na Twitch Divulgando ele Vocês acham Que esse jogo Sobrevive Cai no esquecimento Um jogo Que eu falo Pra vocês Que não tem Poder de alcance Porque não tem Ninguém jogando Vai na Twitch E escreve Agora Green Down Fala pra mim Quantas pessoas Assistindo Green Down Tem Você não vê Ninguém jogando Porque não tem Alcance E o jogo É lindo O jogo é muito Bom Só que fala Assim cara Se não tem Ninguém jogando Alguma coisa Tá errado O cara vai falar Mano tem Ninguém jogando Alguma coisa Errada Esse jogo tem É igual Lost Shark Por que Lost Shark Hoje em dia Ainda tem um Gato pingado Um ou outro Que fica querendo Que fica querendo Conhecer mais Sobre o jogo No Brasil Porque tem lá O Roku Tem a Sassá Tem o Frankito Tem o Caricas Tem o Manuimp Tem o Level Máximo Tem a Tesla Tem outras Tem o Teslate Tem outras pessoas Jogando Aí o cara vai lá E acaba conhecendo Porque se não tivesse Essa galera jogando ainda O jogo já tava em esquecimento É uma forma de você Descobrir o jogo Ah esse jogo vai lançar Eu vou jogar no Youtube Pra ver quem é Que tá fazendo conteúdo Vou ver se tem alguém Streamando Pra eu tirar dúvida Na hora Na Twitch Então eu acho que Esse é o caminho Do gamer atualmente Tipo saber se Vale a pena Comprar o jogo Testar né Por isso que as empresas Hoje em dia Elas estão Você vê até banco Investindo em live É cara Porque é o mecanismo De review É uma forma De uma pessoa Conhecer as pessoas Hoje em dia Tá ligado E quando você não acha Quer dizer o que Tá caindo em esquecimento E o alcance de live É muito bom Muito natural Lost Ark Ele tá com os Desculpa Despertar Lucas Mas só pra Fazer o raciocínio rápido O Lost Ark Ele tá com os dias Contados no Twitch Por que que eu digo isso? Vocês sabem que a Twitch vai sair da Coreia Certo? É verdade Então assim Tem essa notícia mesmo A Twitch A Twitch Da Coreia Automaticamente Você para e pensa Qualquer lançamento Coreano De conteúdo novo Tu achar Que ninguém do lado De cá vai ver Porque os coreanos Que se transmitem Vai tudo ser isolado Ninguém mais vai fazer live aqui Eu lembro Do África Tem uns canais Que eu acompanhava Alguns jogos Mas é muito difícil O acesso Mas tem né Porque são sites Que não são traduzidos Mas E no Youtube Tu não procura Tu não pesquisa Conteúdo coreano No Youtube Tem que trocar A pesquisa Nova raid coreana Lost X É isso Você no máximo Vai poder jogar Num tradutor Botar em coreano E tentar achar Trocar a região Também de pesquisa Tem toda uma história Se você botar Dez pessoas Que vai fazer isso aí Meia pessoa Mas nenhuma é Meia pessoa Vai explicar Meia pessoa encontra É pode crer É só quem realmente Gosta do jogo Aí é onde eu falo Sabe onde você vai encontrar? No canal do Mano Imp Lá você vai encontrar Eu preciso que alguém Seja corajoso Vou deixar isso A cargo do Mano Imp No KR Ninguém mais Pior que eu acho Nem eu faço aí mais Porque igual eu falei Mano Eu fiquei desapontado Porque cara Olha só que Mano Sai um bagulho no KR Aí tipo assim A chance que você tem De fazer o bagulho Da hora pro lado de cá Tem que esperar 3 meses Tem que esperar 6 meses O bagulho chegar 10, 6 Ninguém mais quer saber Do que aconteceu lá Já até esqueceu O que teve É pô É triste isso aí Não tem como não Na minha cabeça Não entra Essa parada Que a Smilegate Faz aí Não entra Mano Ela simplesmente lançou Hoje o show O Smallashare Que é global Você me lança Um produto globalmente Falando Mano Não adianta Você vai ficar lançando Um conteúdo atrasado Globalmente falando Pô Pois é Não faz sentido Não faz sentido O Trone Também talvez seja assim Porque assim Os jogos de NCC Soft Eles já são Nessa forma E o Trone Já lançou Então eu acho Que a gente vai receber Conteúdo atrasado Eu não acho Que a gente vai receber Simultaneamente não Talvez ter algum atraso Algum e-mail Já que o Lost Ark Na Amazon Tá assim né Você acha Que ele vai se importar Tanto Talvez Eu acho Que vai se importar Um pouquinho Porque igual Ela já sentiu O peso E ela decidiu Acelerar o processo Agora com o TimeMine Ela ia lançar Um bagulho do TimeMine Pra gente só em abril Aí o pessoal Pesou a mão Em março A gente já vai estar Lançando o bagulho Do TimeMine Pra vocês Se preparar Pro lançamento Dele em abril E aí Eles iam lançar Só a versão difícil Do TimeMine Aí o pessoal Reclamou Falou Não Então a gente vai Lançar a versão difícil Pra quem quer competir No primeiro do mundo Lá né Do lado de cá E a gente vai lançar A versão dele nerfada Pra quem não quer competir Já poder aproveitar O conteúdo junto Com o coreano Isso aí é assim Existe uma esperança Tá ligado Mas Mas Eu sei que a gente Tá falando de conteúdo Global e tal Mas eu Ainda batendo Naquela tecla Do TL Eu tenho uma Vou classificar bem Eu tenho uma Esperança Infantil Então já boto Desse jeito A culpa não é minha Se eu tenho ela Mas ela existe Ela tá aqui De que O lado competitivo Do brasileiro O lado do cara Que gosta de treta Que gosta da bagaceira Vai Vai dar uma levantada No TL Pra cá A minha esperança Sinceramente É